E aí, tudo bom, meu amigo? Bom demais, deixa eu fechar a porta aqui do escritório. Bom demais, meu Deus, é por aí. Estou em casa, onde Alexandre Pinheiro? Então, se acaba bom de anozimar o engenharia reverso aqui no... que eu já identifiquei agora nessa nossa live, viu? Os caras bons. Bota eles aí. Vamos aproveitar aí e botar o nível das perguntas lá em cima. A gente quer um nível hardcore. Bota eles para falar aí. Ano. Cara, Cristiane, boa noite. A galera está entrando, temos 23 pessoas online aí, a galera começa a entrar agora. Rapaz, eu não sei usar esses negócios direito aqui ainda. Não consegui. Rapaz, sabe que escreveu um mal de... Boa noite, Muniricardo. Ruim é dar boa noite para os arroba, né, cara? Para os profiles, né? Os nomes de profile, cada um é mais estranho do que o outro. Mas é isso. Agora, sabe o que é? O Ricardo deve ser o Ricardinho. O seu Ricardinho Munhoz. Ricardo Campodze. Ricardo Campodze. Vocês se encontraram lá no Summit. Se é que já não se conheciam. Sim, sim, sim. É, Berti. Eu estou em todas as lives. Dei a Viana, é verdade. Não só está, como participando. Isso é muito interessante, cara. Para vocês entenderem que... Grande Campodze, boa noite. Cara, a live quem faz são vocês, no final das contas, né? Tipo, o Renan está de prova aí que a gente não fala sobre a live antes. No máximo, às vezes, a gente trata esse cara. Tipo, porque são os assuntos que acha legal a gente citar e tal. Às vezes, no máximo, chega assim. Mas não tem nada combinado. Porque quem faz as lives é a galera, né? A galera que tem as perguntas aí, que guarda as perguntas. Então, os temas são os mais diversos aí possíveis, assim. Entendeu? Obrigado, Dé. E é uma coisa que eu vou começar... Comecei já a fazer, e aí eu vou seguir muito isso. É... Wellington, não perder uma. É a galera fazer. A galera me faz muita pergunta num direct, sabe? Aí eu guardo, eu seguro essas perguntas para depois responder aí numa live. O que hoje a gente está fazendo uma live por dia, né? Na segunda semana e tal, não sei o que. É óbvio que por questões de compromisso, não vai dar para a gente ficar fazendo isso o tempo todo. Mas eu vou, pelo menos, fixar com vocês que uma live por semana a gente faz. A gente vai continuar fazendo. Apesar de que já tem aí um terceiro Forensics Wiki aí já encaminhado com assuntos de mais diversos específicos e tal. Entendeu? Dé, a Viana é aluna do Hipóquia de São Paulo. Renan, ele está no time agora também de professores, né? O Renan está no time agora de professores. Deixa eu apresentar aí o Renan para a galera que ainda, ainda não conhece, né? Deixa eu pegar aqui. O Herbert de Angola aí, Marcão, você viu? Está internacional a sua live, pô. Quem? Herbert. Boa noite de Angola. Sim, cara. O Herbert está em todas, velho. Ele não perde uma, mano. O Herbert, ele está em todas. Mas ele não perde uma. Teve uma com o Spencer Todd Cidle. Não sei se você viu. Que tinha também um cara de fora aí também. Uma hora que o Cidle começou a falar inglês. O Cidle é amostrado. Entendeu? Aí quando eu fui ver, o cara lá, um colega lá que fez. O Cidle fez o mestrado e doutorado dele lá nos Estados Unidos, né? E acho que era um colega de lá do... O Márcio não é só a quantidade de gente. Geralmente, ontem nós tivemos picos aí o tempo todo de 100 pessoas online ao mesmo tempo. E... É óbvio que isso aí vai aumentando. É normal. Uma média de 50 pessoas online o tempo todo. Mas não é só a quantidade de pessoas. É a qualidade da galera que vem, sabe? Já de é, o Márcio hoje em casa, curtindo o feriado. É isso aí. Hoje estou em casa aqui. Ó, quem está ali? Ó, o Márcio Sunaga. Pega o CTF do Exército. Você vai ver quem é o número 1 no CTF da VPN do Exército. Quem é? É esse doido aí. É o Márcio Sunaga? É? Márcio Sunaga, ele mesmo. Pois é, velho. Eu tenho uma galera muito fera, muito foda aqui. Renan, é o seguinte. O Renan, ele é pós-graduado em Cyber Security pela Unisiv. MB em Segurança da Informação. Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estudante do curso de bacharelado em Filosofia pela Universidade Católica. Você está estudando Filosofia, velho. Você sabe que essa combinação é assim. Um cara que estuda Filosofia, que estuda Penteste, que é um cara da área de Segurança, que é um cara da área de Forense, ele geralmente, quando você combina esses conhecimentos, é aquele cara que acaba entrando no cinema como metralhadora, né? É, então, é isso mesmo. Sabia que estava vendo uma piadinha. Entendeu? É, não, é a combinação perfeita. Estava faltando só a Filosofia e tal. Não vou nem me defender. Eu estou com medo pra caralho aqui. Possui certificações de case, CHFI, CGCIH. Velho, eu abri um parênteses. O que você achou da prova de CHFI? Eu achei muito, 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 muito fácil. Eu achei muito trivial. O modelo da IC Consul, não diria que é fácil, né? Claro, fácil para você que você está 48 anos na área, pô. Mas o modelo, assim, por ser múltipla escolha, né? Ajuda um pouco, né? Só que o que acontece? Pô, cara, é muito assunto, cara. A CHFI, ela não vai tão embaixo de nada, mas assim, ela é muito horizontal, cara. Muito. Ela vai falar de tudo, né? Se você pegar o curso ali, tem 10 mil slides. É um negócio absurdo. Então, eu gosto. Acho que é uma certificação relevante, né? Mas ainda tem essa questão aí, realmente, né? Se você... Eu achei um monte de... Na verdade, assim, eu vou reformular o que eu digo. Não é fácil, né? Não é exatamente a palavra fácil, porque a palavra fácil parece um pouco arrogante. Mas eu vou substituir por outra palavra que também parece um pouco arrogante. Tem um monte de assunto inútil. Tipo, não representa a realidade em muitos tópicos, eu acho, sabe? Fazer uma crítica um pouco forte e tal, mas acho desatualizada, enquanto refere-se ao estado da arte. Achei muitos assuntos triviais e meio superficiais em alguns momentos e tal, entendeu? Eu esperava uma situação mais rápida. A Cegra F.A. está na versão 9. A Matsumaga aqui. Cegra F.A. está na hora de atualizar, sim. Está para sair a V10 aí a qualquer momento, né? A V9, cara, ela deve... Deve ter como referência aí 2010, 2011. Pois é, sim. Coisa para trás. Tem nem dois anos. Entendeu? É isso que eu estou dizendo, assim. Ele meio que... Como a CAH, né? Eu tenho também, inclusive eu estou vestido aqui de certificação, né? A CAH e a ECAH, elas são certificações atualizadas. Então, você pega assim e, cara, é lindo o negócio. Você pega a apostila, você vai, baixa o programa, está na versão que a apostila fala, você segue o tutorial, tudo bate bonitinho, sabe? A CAH e F.A. está um pouquinho para trás. Já está na hora de atualizar, sim. O Rafael pergunta aqui, indica alguma certificação alternativa ao CAH e F.A. Oi? Rafael, ali, minha pergunta. Indica alguma certificação em alternativa ao CAH e F.A. Ah, tem várias, na verdade, né? A CAH e F.A. Eu sempre indico de qualquer forma, porque, principalmente no Brasil, ela é mais acessível. Inclusive, por causa da ACADTI, que está bombando bastante o mercado. Hoje, um estudante consegue 50% de desconto no curso, mais o voucher e tal. Então, antes de responder a pergunta objetivamente, vou fazer esse preâmbulo, né? Então, eu recomendo fortemente a CAH e F.A. E acho que ela, sim, ela vai cobrir muitos assuntos. E aí, cabe ao profissional se aprofundar e pegar os conteúdos mais atualizados e tal. Mas, assim, ela é muito gananciosa. Ela quer pegar muita coisa em pouco tempo. Então, o curso fica bombado. A galera sai do curso tonta, né? Eu sou instrutor da CAH e F.A. Por isso, estou puxando o saco. Então, é uma certificação pesada. Agora, outras alternativas aí que são interessantes também, cara. A minha primeira certificação, do Incase, ela é maravilhosa. É linda. Por quê? Ela tem 140 questões teóricas na primeira fase e são teóricas não sobre o uso da ferramenta. Ela vai te cobrar muito sistema de arquivos, por exemplo. Você sabe muito bem que é um dos principais pontos aí, o ponto mais importante para a Florencia. Ela vai te cobrar muito MBR, muito FAT, NTFS e tal, artefato mesmo, histórico, internet, etc. E aí, depois, você passou nessa fase? Beleza, espera. Aí, o pessoal vai te mandar a fase 2, que é prática. Então, eles vão te mandar um estudo de caso. Você vai ter 60 dias para emitir um relatório em inglês ou espanhol. Responder. Eles vão te dar uma licença do Incase, educacional, que só serve para aquele caso. E aí, você vai fazer a prática inteira em dois meses. Ou seja, você não passa se você não souber o que está fazendo. Então, a INSE, eu recomendo fortemente. Mas por que eu falo que essa grefia é mais acessível? Porque a INSE, por exemplo, para você entrar, ou você tem que ter feito um curso oficial, que é caríssimo. Ou então, você tem que ter experiência comprovada. Quando eu fui fazer, eles ligaram para o meu chefe para saber se eu tinha experiência mesmo. Então, eles restringem um pouco. Fora ela, o que é uma muito boa e também o Marcão deve recomendar também, a CCE. A CCE, deixa eu lembrar aqui o nome do Instituto ISFCE, se não me engano. É isso mesmo, ISFCE. É uma das que estão na minha lista aí. Ela tem três fases práticas. Ou seja, cara, você não vai ter ela se você não souber o que você está fazendo. Esse é o ponto. Então, tem aí de alternativas. A CHF, tem a ENSE, a CCE e não sei. Tem alguma outra em mente aí também, Marcão? Tem a FTC, a ENSE. É da SANS. Ah, falando de acessibilidade, né? A da SANS vai custar 38 mil reais o negócio, cara. Entendeu? Tem lá, GF-A, GF-E. Pergunta no FED, pô. Assim, só a prova. Você pagar só o voucher da prova, sem saber se você vai passar, é 10 pau. Entendeu? É 1.800 dólares, né? O dólar nas alturas que está aí, pô. Caramba, é complicado, velho. 10 mil dólares, é ou é reais? 1.800 dólares. Só o voucher da SANS. O curso, ele é 8 mil dólares, se eu não me engano. O curso com voucher. Então, é muito fora da realidade, assim, cara. Eu tive a oportunidade, aí, de a sorte que eu trabalho para o banco, né? O banco é uma empresa que investe muito em educação, né? Principalmente em segurança e informação, lá no Itaú. Então, eu tive a oportunidade de ganhar duas SANS lá, né? Isso aí ajudou demais, aí, acelerar o currículo. Eu estou com material aqui, ó. Inclusive, estou estudando ele aqui, ó. Muito top. Cara, o SANS é muito top. Vitor, tem pergunta. O CHF aborda a parte jurídica e o Matsunaga, ele confirma que a prova CHF se tornou complicada porque você tem que saber aquele monte de leis americanas, nome de nome, de ferramentas ao qual uso específico, se é operacional, enfim. Aí, sem me corrigir se eu estiver errado, mas, assim, a V9 parece que a parte de legislação já foi tirada, né? Porque a V8 tinha muita legislação, mas é legislação americana, né? Que eu acho meio inútil, mas beleza. Gostei muito de estudar. Mas que a V9 foi retirada dessa parte legal americana, não é isso? Não? Não tem essa informação, não, Marcão. A minha é a V9 mesmo, por exemplo. Talvez tenha menos legislação do que a V8. Sim. Eu não vou saber. Eu não vi a V8. Mas ainda cobra um volumezinho ali de legislação que enche o saco, sim. Mas a legislação americana é muito fácil de estudar, né? É, não. É que é chato, né? O cara quer ver bit, né? O cara quer recuperar dado, quer investigar e tal. Aí tem que ficar na legislação, né? E aí acaba sendo meio chato. Quem sabe a V9 vai ter uma pesadinha. A gente está num projeto aí que eu botei até o Gilberto. O Gilberto Sudré está encabeçando o projeto de criar uma certificação made in Brasil, né? Certificação da PECOF. E aí é um projeto que você podia contribuir, viu? Estamos aguardando você lá na PECOF para contribuir com esse projeto aí. Eu estou te devendo na PECOF, na verdade, né? Vamos. Eu estou te devendo. A melhor hora de me afiliar a PECOF mesmo. Estou deixando a PECOF e aí eu já pego e me associo a PECOF, que eu acho que talvez seja mais benéfico. Cara, o Renan é G-C-I-H e E-G-P-T, que é Alerted Security Junior Penetration Test da Bajara. É membro da CIE, High Technology Crime Investigation Association da Bajara. É instrutor oficial da ICConsul, dos treinamentos de CIEH, CIEH-FI, E-C-I-H, que é a parte de incidentes. É CEO e fundador e professor e tudo da Academia de Forense Digital, a AFD, muito respeitada, muito tobra. Onde eleição de treinamentos na área de computação forense, obviamente. E é um cara que organizou a AFD Summit, que é muito bom evento. Eu estive no último AFD Summit. Muito bom. Realizado anualmente. Professor dos cursos de MBA em gestão, segurança e informação. E mais umas cinco páginas aqui de currículo. Esse é só o resumido do que o... Por que esse currículo está assim? Porque eu fiz um bem simplão, né? O Marcão me pediu um currículo para botar lá na IPOG. Eu falei, ah, está aqui. Deu três linhas lá. Aí ele publicou o material com os demais professores. Cada professor tinha duas páginas de currículo. Interpol, Polícia Federal, sei lá o quê. fundou o universo americano. Aí eu falei, pô, peraí, velho. Ligou o botão na humildade, sei lá. Deixa eu alterar meu currículo. Não, peraí, peraí. Aí o meu... Estava só a Renan, né? Já botei. Não, Renan Ferreira Cavalheiro. Já ganhei duas palavras. A AFD da Academia de Forense Digital. É, tive que dar uma ajustada lá, Marcão. Pô, passar a pergunta. É, eu criei um grupo, cara. Eu criei um grupo no WhatsApp. Só com os professores do curso. Aí eu lembro que o dedo é pro lado. Eu lembro que os professores... Ei, pô, deixa eu alterar meu currículo aqui. Pô, cara. Eu não sou mais doido, velho. Mas você é doido, os caras ali. São feras demais, cara. Pois é, mas você tá aqui porque você também é fera. O time lá tá muito forte mesmo. Aí esse currículo aí é... É meio exagerado também, né? Mas isso aí, tem bastante certificação, né, Marcão? Eu me empolguei com esse negócio de certificação. É legal, cara. Uma vez eu fui botar o meu currículo. Eu pedi o meu currículo resumido pra uma coisa colar e tal. Aí eu peguei e botei o resumido. Só que eu tenho uma carreira na área de tecnologia, tanto na área de gestão, como na área de... Três pilares, assim. Na área de forense, né? Vamos dizer assim. Na área de gestão e na área... E na parte de publicações e tal, né? Ficou lucha de jornal, revista. Tem livro aí publicado e por aí vai. Aí quando você começa a construir isso, assim, as principais experiências, você coloca. Só as principais. Currículo resumido, principais experiências. Bota duas experiências mais resumidas. Aí ele bota principais publicações, principais congressos. Nessa começa a principais... Aí deu cinco páginas. Currículo resumido. Eu tava com uma pessoa do meu lado, que é de RH, né? A pessoa olhou pra aquela ali e disse assim, não, isso tá errado. Currículo resumido é uma página. Isso tá completamente errado. Isso tá totalmente errado. Aí eu virei pra ela, me entreguei e tá aqui. Retira aí o que você acha que é importante. Retirar, coloque só. Resuma isso daí, por favor. Só leio, 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 leio. Passou pra ela e terminou isso com o negócio, né? Tá resumindo, porra. Não, tem uma hora que não tem como muito resumir, né? É, eu sei. É ativo, né, velho? 28 anos de hiperatividade. Então você imagina fazendo quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. Exato. Exato. É justamente isso, ó. Tô com a minha tela aberta aqui, tô estudando. Ó, antes de entrar aqui, tô estudando. Tô caminhando pra OSCP. Aí antes da OSCP, eu vou pegar o... Eu comecei a pegar um pouco mais na parte de Pentest, né? Essa última que você viu aí, JPT. Junior Penetration Test, né? Mais basiquinha e tal. Mas, assim, tô caminhando mais pra conhecer um pouco do Red Team, né? Importantíssimo aí pra gente que tá aqui do outro lado, saber como que os caras atacam, né? O Elton manda aqui uma pergunta aqui. Marcos, fala sobre o bandido Hello Kitty. Um abraço, um abraço, Elton. Cara, o bandido Hello Kitty, na verdade, é o seguinte. Ele tá falando aí do caso do Ram Pablo Abadia, que ele utilizava esteganografia pra mandar os compassos. Sabe dessa história, Renan? Ele mandava os compassos a fazer as paradas lá e tal. E ele mandava isso através de foto da Hello Kitty. Ele mandava, tinha uns e-mails dele com foto da Hello Kitty. E escondido dentro dessa imagem da Hello Kitty, tinha a ordem de mandar matar, tinha a contabilidade do tráfego, que eu tava tudo aí dentro, entendeu? Em cima disso daí. Tu já viu algum caso? Tu já chegou a presenciar algum caso de esteganografia, Renan? Então, esse é o tipo de pergunta que se a pessoa responde que não, é porque provavelmente sim, né? Passou direto. Mas, assim, a maioria dos meus trabalhos são mais envolvidos com fraude. Eu comecei a pegar um pouco mais aí de cyber, né? Peguei um pouco o atacante, os especialistas, né? Vamos chamar aí o hacker, malicioso, né? Pra gente não confundir os termos. Mais recentemente, né? Mas a maioria da minha experiência é com funcionários, né? Dentro de consultoria. Então, infelizmente, não tive a oportunidade de trabalhar muito com atacantes muito sofisticados. Eu acho que um caso interessante, que dá pra se referir, é que é informação pública aí, né? Na Petrobras, se utilizavam de figuras, de metáforas e tal, com jogo de futebol, né? Então, você tinha ali toda simbologia, tudo que estava sendo planejado, etc., através de metáforas com jogo de futebol. Mas era só metáfora mesmo? Não chegava a usar realmente esteganografia? Esteganografia, né? Em si, né? A ocultação do dado, né? Mas é um método não tecnológico, né? De ocultação da informação, né? Entendi. Mas o cara que falava que nunca pegou um caso de esteganografia, talvez tenha pego, né? Só que não viu. Viu, cara. Na verdade, assim, deixa eu imaginar. Porque esteganografia ainda está muito associada a esteganografar apenas imagens. Mas você pode esteganografar qualquer coisa em qualquer coisa. Se eu pegar uma imagem muito grande, eu vou desconfiar, de repente. Mas... E não é compatível com a resolução dela, eu vou desconfiar, de repente. Mas para eu chegar a desconfiar disso, eu já tenho que imaginar que o cara está usando. Porque, sabe? Eu acho que se o Juan Pablo Abadir tivesse mandado foto de mulher pelada para os compaços dele, a PF não ia sacar que podia ser esteganografia. Ele exagerou quando mandaram um reloquite. Entendeu? Reloquite é, pô. É pesado o reloquite. Entendeu? Então, é isso. O Kusky disse se basta entender a codificação. Cara, eu queria que fosse tão simples assim, mas quando a imagem, por exemplo, envolve, às vezes, análise de histograma, você vai olhar o hexadecimal lá, dependendo do soft digital e ergonografia, você vê concatenado o cabeçalho e rodapé, dois cabeçalhos e rodapé dentro do único arquivo. E, às vezes, no meio do caminho tem uma senha, porque também tem como você colocar a senha, você consegue editar o hexa, remover a senha para poder ler ele. Mas, cara, tem milhares de técnicas, então não é tão simples assim, né? Está certo, Renan? É, o ideal é assim, conforme a gente está com o disco na mão, é um benefício, em geral, que a gente que atua com forense vai ter, né? A gente tem o disco, tem o PICAP, enfim, você não vai precisar se deparar com um arquivo e falar, abre aí, vira. Você vai ter outros meios de tentar entender aquilo. Então, por exemplo, cara, primeira pergunta, se você pensa em senografia, tem algum executável, algum binário, alguma coisa ali que indica ser um software de senografia? Se tiver, pelo menos você já tem o indício de qual software foi utilizado, né? Esse software vai ter um algoritmo específico e aí talvez você vai precisar utilizar este mesmo software para fazer a decomposição do conteúdo, né? Então, talvez o melhor caminho aí não seja entrar no dado, tentar dar uma de uma mente brilhante aí de Einstein, né? Porque isso daí só tem filme, né? Não sei você, Marcão. Eu, pelo menos, eu nunca... No meu dia a dia aí não é assim. Não tem aquele... Ah, aqui não é que isso é decimal, tal, que é igual a Matrix, né? Só vejo loiras e... Ruivas e loiras, né? Aqui não é que eu decimais. Pô, não é assim, né? O que você vai fazer? Cara, vamos lá no histórico de internet. Um caso aí que eu peguei numa situação bem complicada, bem sensível, que o cara tinha feito... não era estandografia, o cara tinha feito limpeza, né? O wipe das evidências. E aí, cara, tá, beleza, ele fez. Bom, não sei se fez, mas está wipado. A gente está vendo aqui, não era nem padrões de zero, eram padrões de hexadecimal personalizado, né? Todos repetidos, mas não era de zero. Então, sim, ficava bem claro o uso de uma ferramenta de wipe, mas não dá para você falar. Ah, o fato da evidência estar wipada não indica que tenha sido esse usuário a ter feito o wipe, né? E aí, o que a gente identificou? No histórico de internet dele, questão clássica aí, né, Marcão? No histórico de internet está lá, cara, como eliminar evidências, como apagar arquivo definitivamente, sabe? Exatamente esse tipo de jargão. E aí, no caso, era lá o parente do Ccleaner lá. Não lembro agora qual que era o nome do programinha lá. E aí você vê todo o passo a passo, né? A gente como... A gente chega depois que todo mundo já morreu, né? Na verdade. Tá todo mundo caído lá e tal. A gente só vai restituir, reconstituir a evidência, né? A cena, o cenário e tal. Então, cara, você consegue olhar no histórico de internet o que ele estava pesquisando, né? Eventualmente, isso vai estar sincronizado com a nuvem, com o celular do cara e tal. Então, pô, tem historiografia? Se tem, em algum momento ele pesquisou como fazer, ele baixou um software, ele foi em algum fórum, naquilo de alguma coisa e tal. Isso tudo vai te levando a entender qual algoritmo, ferramenta, né? Até data e hora, momento em que ele criou, efetivamente, o pacote. Prefete com o aplicativo sendo usado. Exato. Se foram lindos aí. Então, tudo isso daí vai ajudar a gente. Talvez não seja tão, né? Claro, às vezes vai acabar caindo de você falar, bom, ferrou, agora eu vou ter que analisar aqui o grau de entropia do arquivo, tentar ver, fazer esses testes aqui. Vou pesquisar por historiografia, estermografia no Google, vou pegar os top 10 ali, vou testar, né? Não sei, fazer um word list aqui no BruteForce para ver se eu abro, porque, às vezes não está só join, né? Não está só concatenado um dado com o outro, né? Às vezes você tem um dado tipografado dentro de uma imagem, né? Então, cara, é tenso. A verdade é que é tenso, né, Marcão? Na prática, assim, eu gosto assim, eu não sei se você faz análise de malware, por exemplo, é uma das coisas que eu quero citar contigo. Mas eu gosto de me dizer o seguinte, a galera faz análise de malware, mas, por sorte, raramente pega um orme. O que pega é trojan. Por quê? Porque trojan todo mundo sabe fazer, o orme quase ninguém sabe fazer. É mais ou menos isso. Estereografia é uma técnica que é até fácil de aplicar, mas que eu não vejo isso com frequência. Na verdade, eu nunca vi, em termos práticos, ninguém utilizando. Pelo menos até agora, entendeu? E aí, depois dessa live, pode ser que 42 pessoas passem a utilizar. É, é. Eu nunca me esqueci de uma coisa assim, nesses raciocínios, assim, né, tipo, ah, o cara não vai ter feito isso. Aí, eu tava como assistente técnico de uma perícia e fiz essa piadinha, só pra quebrar um gelo, né, com o perito. Aí, o perito me deu uma. Né, quer dizer que se o cara fizer isso aqui, se eu quiser fazer uma fraude, é só fazer isso daqui, que é um jeito bobo de fazer, que tá tranquilo, ninguém me pega, né? Eu, putz, verdade, tem que testar tudo, cara, não tem jeito. Anota aqui, Red Forensics disse que já utilizou a esteganografia, fica registrado nessa live que Red Forensics já utilizou a esteganografia, que a gente vem investigando ele alguma vez, cuidado, porque... É, porque... Hardcore e modion, né? Hardcore e modion. velho, tem quanto tempo que eu trabalho em banco já? Comecei agora, tô novinha, acabei de fazer aniversário de dois anos, né? E antes, tava onde? Antes disso, eu passei três anos na BDO, que é a Big Five, né? Chamar assim, é de consultoria dentro do departamento de Forens, apresentando principalmente consultoria de investigação, né? Então, acho que é isso daí que o pessoal confunde muito também. Uma coisa é perícia, né, cara? O perito, ele utiliza a Forensic e tal, beleza? Mas a Forensic e tal, ela compartilhada em áreas de atuação. O perito, o assistente técnico, o perito, os Ns peritos, né? O oficial, o ADOC, etc. E dentro de consultoria, você tem até detetive utilizando técnicas de Forensic e Digital pra fazer a investigação dos casos deles, né? Alguns são detetives. E aí, a minha atuação sempre foi mais na área de consultoria, ou seja, pré-processo, né? Geralmente, a empresa investigando concorrente, sócio, funcionários. Eu passei três anos lá na BDO, antes da BDO eu tava na Ernst Young, antes da Ernst Young na Deloitte, e antes da Deloitte no Instituto Brasileiro de Peritos do grande Juliano Deve ter cruzado com ele em algum momento aí já. Foi em dois anos ali que eu fiquei no IBP, onde eu mais lidei com perícia e assistência técnica. Depois disso, foi só consultoria e aí eu caí pra dentro do banco, que é uma outra pegada. Já não é mais tão perícia, é uma outra forma de pensamento, é diferente. Ué, qual o caso mais hardcore, mais punk, mais difícil que você já pegou? Ah, cara, acho que no banco com certeza o negócio é mais tenso, assim. Mas eu vou mencionar o caso mais completo, né? Na época eu tava na consultoria e aí o que acontece? A gente tinha lá um investigado, ele era desenvolvedor. Então, cara, imagina o poder de destruição que esse cara teve planejando a saída dele, pra ir pro concorrente, né? Caso típico, né, Marcão? Foi contratado pelo concorrente, nesse meio tempo ele ainda tava ali, então o que ele foi fazer? Foi dizer a informação, né? E pra fazer isso ele criou um backdoor na aplicação de forma que ele podia fazer o acesso de fora, né? E aí esses caras aí no momento de lançamento de um produto, era uma fintech, ele foi lá, acessou o banco de dados, deu um drop lá, total, arrebentou o banco de dados da empresa, traçalhou com o projeto e aí pra gente pegar esse cara aí, é claro que você acaba tendo a suspeita, né? Então vai mais de um rastro, mas foi bem legal, por que que eu tô mencionando isso? Porque é um pensamento que eu sempre falo nas palestras, o fraudador, o cybercriminoso, ele vai usar Thor, né? Marcão, quantas vezes você tá numa palestra aí e o cara te pergunta, Marcão, se eu utilizar um Thor, você consegue pegar? Aí vai, você fala, não, aí ele vai lá e fala, ah, beleza, e se eu pegar um notebook roubado, nem tá na nota fiscal no meu nome, eu roubo um notebook, eu subo um Kali live lá, não instalo o Kali, rodo o Thor, o Wi-Fi do vizinho, faço lá determinado, você ainda consegue pegar? O que que eu respondo, cara, pra ele? Pega, um dia a gente pega, por que? O fraudador, o criminoso, ele tem que errar só uma vez, né? E a gente só tem que acertar uma vez, a gente pode errar todas as vezes, se uma a gente acertar, a gente pega, o cara não, ele tem que acertar todas, se ele errar uma, ele cai. É Tony Jerry, né? Então, o que acontece? Pode não ter como rastrear no Thor, pode não ter como rastrear ali, acolá, mas num domingo à tarde, né? Que nesse caso que eu tava contando, num domingo à tarde, né? Depois daquela feijoada, o cara tem disposição pra subir lá no notebook roubado, no Wi-Fi do vizinho, na distro live, e fazer lá o acesso pra ver se caiu o phishing, pra ver se caiu a fraude? Não, cara, ele mete um IPzinho ali, ó, por um instante, né? E aí, numa dessas aí, a gente pegou ele. Teve um caso muito engraçado em relação a isso, teve um caso muito engraçado. Na verdade, eu abri dois parênteses, né? Abriu um parênteses, uma chave, depois um cochete, mas vamos lá. Velho, primeiro, é o seguinte, os caras que vão na minha palestra, tem dois tipos de gente que vai pra minha palestra, que é a galera de TI e a galera do direito. E a palestra toda fica a galera de TI querendo saber como é que se faz o antiforense e a galera do direito querendo saber se o que eu tô fazendo é legal ou ilegal. É isso que acontece, adoro ser perguntado, adoro ser sabatinado, entendeu? E as palestras, a gente se diverte muito com isso. Mas, em relação a isso daí, o cara vacilar, é o seguinte, teve um caso muito engraçado, que o cara, ele entrou em um site, tinha um sistema em PHP que tá publicado em uma empresa, aí ele foi lá e colocou um malware, utilizou-se de uma vulnerabilidade e eu hospedou um malware lá no site, beleza? Aí os caras me procuraram, aí eu fui lá, descobri, mostrei aqui a vulnerabilidade e aí quando a gente foi fazer uma análise, o cara tinha usado um proxy, obviamente, lá na caixa prego e aí o cara realmente escondeu a sua origem, né? Aí o pessoal lá da equipe de TI, e aí Marcos, qual a orientação? Aí eu disse, ó, tu remove o malware e deixa a vulnerabilidade, Marcos, mas não faz sentido, o cara vai botar o malware de novo, isso eu sei, tira o malware, mas deixa a vulnerabilidade, aí ele disse, ok, aí tirou e o cara, o que o cara fez? Colocou o malware de novo, aí os caras, cheguei agora, e agora tu tira de novo o malware, mas Marcos, faz sentido isso, tira o malware, aí o cara pegou, os caras tiraram e aí deixou a vulnerabilidade, né? Tira, mas deixa a vulnerabilidade. cara, a gente fez isso umas quatro vezes, na quinta vez, ele tava puto, e esqueceu de conectar no proxy, aí entregou o IP dele, entendeu? Isso acaba acontecendo, cara, não tem jeito, uma hora a pessoa faz um desleixo, não tem saída. Então, acho que assim, na verdade, o caso mais difícil acaba sendo aquele caso que foi rápido, o cara fez uma vez só, não voltou, né? Enfim, né? Mas, cara, a estrutura que, dependendo da estrutura da empresa, assim, você tem um arranhado de possibilidades, de análise ali, que você precisa de muito braço, né? cara, vontade e criatividade, quem tem mais ganha. Sim. Né? Uma vez, eu passei quatro meses olhando pro computador, sabe? Quatro meses olhando pro computador, computador ligado lá no canto, um caso sinistro, e eu, eu tinha certeza que era um, era um cara de TI dentro da empresa, acontece muito, e o cara era muito bom, não, mas ele deve deixar de um vacilo, velho. É um belo dia, chegando dez e meia da noite, em casa, na faculdade, que eu tava dando aula, aí eu fui lá naquele computador, deixa eu dar uma olhadinha, eu fui lá no computador e encontrei aquela evidência, depois de quatro meses, só olhando pra aquela máquina, ou seja, eu não ia abrir mão daquele bicho ali, queria pegar o pilantra, eu consegui, mas no emaranhado de uma dimensão grande de dados, assim, e de muito uso de antiforense, assomado com um monte de coisa errada que a empresa tinha naturalmente, porque eu acho que isso acaba sendo o pior, velho, principalmente quando tá envolvendo aí o incidente de segurança da informação, é quando a empresa tá muito escolhambada, tipo, uma vez vazou um ativo de informação extremamente restrito pra uma empresa, de uma empresa. velho, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fui dar uma olhada é que num servidor podia ter 1.300 pessoas que podiam ter acessado aquela informação, porque na verdade era pra só uma ou duas pessoas acessarem, mas tinha 1.300 pessoas que podiam ter acessado. Entendeu? Então, assim, como é que é, Renan? É um caso bem típico também, é uma gestão de acesso, né? A Fel Lima fala aqui, vocês já têm observado o uso de ciências de dados para análise forense em grandes volumes de dados? Total. Total. Atualmente, eu acabei me distanciando um pouco de forense em função do mundo cyber, né? No banco, a correria é diferente, mas nas bigs você tem um departamento muito forte chamado de Forensic Data Analytics, né? Análise Forense de Dados. Então, é o pessoal de BI, só que com a aplicação voltada, com foco à investigação. Então, você vai ter coisas como esses caras aqui, ó. Você vai ter essa ciência aqui, né? Como esse cara aqui, ó. Não sei se vai dar pra VI Fraud e Fraud Detection é o approach de Data Analytics, né? Ou seja, você tem inúmeras teorias estatísticas pra determinar a fraude. Então, por exemplo, cara, você tem uma história aí de pagamento pra determinado fornecedor. Todo mês funcionava com essa determinada régua. A partir do momento que entrou aquele outro gerente, essa régua mudou, mas não teve mudança na demanda, só que a forma de pagamento ali teve uma vertente, né? E, eventualmente, você tá justamente suspeitando daquele tal gerente, alguma coisa assim. Então, você tem ali uma abordagem de dados, né? É uma análise de eventos. Você vai ter esse departamento. Dá uma olhadinha aí no site da Deloitte, da Ernst, você vai ter ali esses caras e o pessoal arrebenta, hein? Em tese, isso não era pra ser novo. Isso é muito antigo, chama-se gestão de eventos. Né? Mas é que acaba sendo cada vez mais necessário. Mas eu gosto muito de dizer pra todo mundo é que é o seguinte, para o perito, um HD de um sistema operacional, ou seja, num HD externo, mas um HD que tem um sistema operacional e tudo, um HD, pra gente, já é uma Big Data. Sim. É, de fato. Aqui no caso, quando fala de Big Data, tá mais voltado, por exemplo, pra gente pra gente é um HD, porque a gente é uma pessoa só, né? Mas aí você tem o e-discovery, por exemplo, né? Que é a metodologia que vai pegar mil HDs, né? Vai colocar tudo isso daí num servidor lá, usar um relativity e vai processar tudo isso daí num único software, entregar dado estruturado e não estruturado numa telinha bonitinha lá pro pessoal ver, né? Inclusive, tem uma palestra do Summit 2018 do Jefferson, que era gerente na KPMG, se não me engano, falando justamente do e-discovery. Pessoal que tiver mais curiosidade aí com a, com o Big Data, pra forense, dá uma olhadinha lá na palestra dele, no canal da Academia de Forense Digital lá, ou pesquisa aí e-discovery e forense digital, alguma coisa assim que você pega já no YouTube. O Jefferson demonstra lá como funciona o relativity, por que que vai ser utilizado, então, assim, enquanto a gente tá aqui com um, dois HDzinhos, indo lá embaixo, né? O e-discovery vai ficar aqui em cima, né? Pegando só a superfície do disco, documentos, e-mails, coisa bem mais básica, só que, assim, é mil discos, né? E isso, assim, projeto de duas semanas, sabe? Tipo, não é projeto do ano. É, meu amigo, é pesado. Ricardo Capotes fala, Renan, na sua opinião, qual o maior desafio que está por vir para a Forense Digital? Qual é ou será a verdadeira tecnologia disruptiva? Diga aí, gostei da pergunta aí, cara. É a pergunta da hora para enrolar, enrolar e não falar nada, na verdade, né? Mas, cara, eu acho assim, os mesmos desafios, tá? Que a gente já vem enfrentando há algum tempo. Especialmente, algo que me incomoda profundamente, BioG, né? BioG. por quê? Qual que é, no final das contas, qual que é a grande entrave da Forense? É a legislação, sempre foi, né? É o grande trunfo, é a grande, né, a coroa, mas é também o maior bloqueio, cara. Então, assim, bring your own device, cara, eu não tenho permissão de acessar, a evidência está lá, eu sei que está, mas não posso, né? Então, eu vou para a justiça, eventualmente, você não tem tempo, dinheiro, etc. isso acaba sendo, acho que um desafio bem intenso. Segundo, criptografia. Quando a gente pensava em criptografia, eu comecei em 2012, Marcão deve ter começado aí em 1918, aquela época lá, quando você falava de criptografia, o que a gente pensava? Pô, criptografia de arquivo, né? Beleza, só que é assim, conforme a criptografia começou a se espalhar de maneira natural na tecnologia, isso está complicando. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma parafernália de, depois eu mostro aí de equipamento para remover chip, fazer chip off do celular, né? Para o que eu tenho aqui para o treinamento do professor Jorge Figueiredo, só que, cara, com o Android cifrado, com o iPhone cifrado, o que você faz com o chip? Faz nada, né? Então, cara, bring your own device, criptografia, né? Tá, volume de dados é um desafio? Eu acho que não. A nuvem, talvez, porque não por causa da nuvem, se dá a tecnologia, mas novamente, a legislação, né? Então, hoje a gente tem aí, por exemplo, um negócio que na faculdade todo mundo sempre, eu mostro o tema e aí eu paro, fico quieto, só esperando, Renan, mas peraí, sempre vai ter esse, peraí, né? Que é quando eu vou falar de forense em nuvem, que você vai ter lá ferramentas como o Celebrite, algumas ferramentas gratuitas, como o Belkasoft Acquisition 2, aliás, o WhatsApp Extractor da Elconsoft, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, não, tô viajando, o Cloud Explorer da Elconsoft, ele vai pegar o token do aplicativo de nuvem, né? E ele te dá o acesso, você tem o token, você tem a sessão, tá certo? Então, você consegue fazer uma coleta com o hash preservado, metadado bonitinho, da nuvem, do Facebook, do Drive, do OnDrive, etc. Celebrite faz isso de maneira que você nem vê, né? Só que a legislação pra isso, você tem o direito de acessar a nuvem dessa pessoa? Eu peguei no caso que você pode citar. Você pode cair numa situação de você se tornar um invasor, né? Eventualmente, né? Eu peguei um caso, ele tem muito, traz esse caso específico, o invasor tá muito associado ao objetivo em si, né? Mas que a prova passe a ser ilícita, a prova passe a não ser aceita, o caso é disso. É assim, primeiro que computação forense, forense vem em fórum que é linguagem jurídica, é quando o menino da TI tem que começar a estudar direito. Entendeu? Assim, só o que cabe, só o que é importante e tudo. Então, assim, se eu preciso, se há a possibilidade de eu extrair aquela evidência em uma cloud, então vamos pedir pro juiz pra ele me dar acesso a essa tal dessa cloud, né? Aí o que vai acontecer? Ele pode me dar isso de várias formas. Eu posso conseguir uma produção antecipada de provas, por exemplo, onde, na verdade, o juiz vai intimar lá a empresa, que por acaso tem sede no Brasil, e ela vai te entregar um CDzinho com os dados lá. Ontem até trouxe a discussão de cloud com, em termos de exemplos práticos, que o Villar já tenha vivido, ele disse que já aconteceu também de contrário. A Polícia Federal, uma vez intimado através de acordo com a operação técnica entre o Brasil e outro país, um perito da Polícia Federal daqui foi e viajou pro país lá pra poder coletar lá na fonte pra ninguém questionar a forma de coleta. Então, ele é uma explicação ainda muito mais jurídica do que técnica, né? Na minha concepção, porque tem várias formas de se fazer. Quando a gente fala de criptografia, aí vem uma discussão mais técnica até do que jurídica, que alguns países já estão radicalizando, onde o sujeito entrega a sua senha, ele tem a pena reduzida, o sujeito não entrega a sua senha, tem uma pena aumentada. Então, sabe aquele tratado lá, existe um tratado internacional, se não me engano, é o tratado de San José, que é o que foi criado, o termo no latim chamado Nemo Tenetur Seditegere, que é o direito de você não gerar provas contra si mesmo. Isso daí é que precisa ser revisto por causa da criptografia. Entendeu? Nós já evoluímos principalmente na legislação brasileira, porque pode ser que a gente venha utilizar aquela história de você favorecer a justiça, de você acabar servindo como acordo. Ou seja, você apresenta provas como acordo judicial para diminuir sua pena. Eu acho que acaba se negociando em cima disso. A minha preocupação, muito bem levantada também pelo Renan, é o BILD. o BILD. Por quê? Porque, assim, toda forense, principalmente forense privada, a forense privada, alguém pode vir a questionar o artigo 5º da Constituição brasileira que remete-se lá a, se não me engano, o artigo 5º e xo 10 ou é 11, que é o direito à privacidade. Então, você tem um funcionário dentro da empresa e aí aquele funcionário está sendo investigado, está sendo investigado inclusive até o tráfego de internet e aí você vê que o cara está acessando likes, vídeos, nada contra, obviamente, mas tem empresa que é contra o cara acessar xvide em um ambiente de trabalho durante o dia. Eu achei isso um absurdo, mas tem empresa que é contra. E a gente vai lá pegando o tráfego e o cara está pegando acessando xvide. Aí o cara pergunta, olha, você está afirando a minha privacidade. O problema boa da gente é que no artigo 5º ele fala do direito à privacidade no seu inciso 10 ou é 11, aí no inciso 21 ele fala do direito à propriedade. E lá no Código Civil, o artigo 1228, se eu não me engano, fala do direito de gozar e reaver da propriedade. Ou seja, o dono da empresa, como ele é dono do equipamento, como ele é dono da internet, ele tem a propriedade sobre o objeto a ser investigado, por isso que o TST em decisão já de 2000, então isso é muito antigo, já acredita-se que não há mesmo expectativa de privacidade no ambiente de trabalho. Isso é uma coisa decidida em 2000, só que muito depois de 2000 foi que inventaram essa porcaria desse BILD. E aí qual é a vibe do BILD? Eu vi a vibe do BILD, tu diz assim, ei, traz o teu equipamento e pode usar na minha rede. E aí o que sabe qual o problema, eu tenho um problema direto, que o equipamento não é da empresa, é do funcionário, então vai isso direito à propriedade dele, direito à privacidade dele, eu fico chupando o dedo. E tem uma coisa pior, Renan, que eu não sei se você já sabe disso, mas que há uma discussão inclusive que mesmo a internet sendo da empresa, quando eu digo para o funcionário que pode usar a nossa internet e fique feliz, eu estou entregando a ele uma expectativa de privacidade. Então, quando eu entrego para ele uma expectativa de privacidade, foi-se embora o meu direito de monitorar também. Essa é a grande bronca. O segredo da parte no corporativo do seu poder de acesso está na política de segurança da informação que deve ser assinada e destacada, a gente fala do banner, inicia o Windows, coloca um banner no login do usuário falando, olha, você tem que respeitar os acessos da empresa assim, assim, assado, se não, você pode sofrer um processo XYZ, dependendo do conteúdo, a gente vai deletar para a polícia e tudo mais e tal. Então, para quê? Para reduzir a expectativa de privacidade. Na verdade, o grande ponto é esse, a priori tem privacidade, mas a empresa precisa deixar isso claro para o funcionário para reduzir isso. E aí, Marcão, até para fazer um link com o que a gente está vivendo atualmente, o BioG virou ao contrário nesses últimos dias, porque agora a empresa que não estava preparada para o home office, ela manda o funcionário para casa e ele utiliza o próprio computador. Eu dei uma aula recentemente que tinha um banco, não era o meu, senão nem estaria citando, mas tinha um banco X aí fazendo esse tipo de coisa. O funcionário estava usando o computador pessoal para acessar a empresa, porque eles não estavam preparados para o home office, não tinham como distribuir o computador para todo mundo, cara, vai para casa e trabalha o seu. Então, o BioG não é mais bring your own device, porque está dentro da casa da pessoa já. Tem bancos aí que eles até conseguem fazer isso, por quê? Porque tem extranet e VPN, que acaba sendo muito parecido dependendo da arquitetura. Extranet, não é intranet, é uma extranet, o acesso externo é uma intranet. E um VPN. E aí, dependendo da ferramenta, existe o mínimo de segurança, o mínimo de segurança se você aplica desse jeito e tal. Mas, velho, é complicado, realmente é muito complicado, porque você não sabe nem quem está do lado do cara, né? Imagina, exato. A quantidade de casos que vai aparecer aí nas próximas semanas, talvez meses, da empresa reclamando que o funcionário dentro do home office fez merda dentro do emprego. Diziu, fez isso, aquilo. Ah, beleza, me traz o computador. Ah, o computador é do funcionário, posso mandar trazer? Não. Não, aí, judicialmente, vai partir da judicial, infelizmente. Você faz o perito determinado, você vai lá. Entendeu? E aí, você vai ter que remeter à justiça a apreensão do computador. Vai ser complicadíssimo isso, mas... Forense tem aí, fala assim, Renan, fala um pouco sobre forense em containers. É o mesmo princípio da forense convencional? Vamos lá. Primeiro que assim, eu não sou especialista em containers, dockers da vida e tal, mas o grande ponto que é o seguinte, você vai ter, na frente tradicional, mas você vai ter bastante artefato em memória, você vai ter bastante log, se estiver rodando em nuvem, você tem esse contrato aí que vai te ajudar a ter logs e tudo mais. Então assim, o raciocínio acho que parece muito. A questão é é o como, o acesso, fazer funcionar e tal, que aí o grande ponto não sou um cara de docker ainda, uma hora eu chego lá, mas acredito que não vai fugir muito, só que tem que estudar dockers da vida e containers da vida para saber lidar com a ferramenta. Utilizando a metodologia, sim, cara, preserva a evidência no estado original da melhor forma possível, sempre que possível, se não for possível, quanto mais você alterar, mais você registra e segue adiante, segue do jogo. É, eu vou ter evidências dentro do container e vou ter evidências fora do container. Isso é a primeira coisa que é muito importante a gente entender assim. Eu gosto muito de utilizar analogias pobres para poder explicar sobre alguma coisa, porque são as analogias pobres que fazem com que a gente compreenda mais alguma coisa, né? Ou seja, eu comparo ainda do container com uma máquina virtual, não deixa de ser, se não for se estiver errado. Ah, a aplicação é muito importante. Mas é, né? Pois é. É uma aplicação virtual. Exatamente. Então, eu tenho uma aplicação dentro da outra, então, eu vou ter logs dentro dela, eu vou ter logs fora dela. Então, na verdade, eu vou ter uma gama de objetos, de artefatos para analisar até maior do que um servidor tradicional. na minha concepção aí. Entendeu? O Edson faz uma pergunta aqui. Marcos, fui acusado de invadir para provar que sou inocente. Como a justiça reconhece isso? Fui acusado e invadir para provar que sou inocente. Como a justiça reconhece isso? Cara, teoria de um fruto de uma árvore envenenada. Se você teve que invadir para provar que é inocente, isso não fica. acho que ele foi acusado de invadir. Pois é, ele teve que invadir para provar que foi inocente. Não é aceito isso. Não faz sentido, não é? Entendeu? Não, fazer sentido faz, tecnicamente. Eu não sei se ele falou que foi acusado de invadir. Não, ele foi acusado de alguma coisa e ele teve que invadir para poder produzir provas de que ele era inocente. só que essa produção de prova ela é invalidada, ela é ilegal, entendeu? Não existe uma teoria criada nos Estados Unidos em 1920 que o Brasil traz isso, né? Essa teoria que se chama teoria do fruto de uma árvore envenenada. Ou seja, o fruto é uma delícia, até uma maravilhosa, só que ela está em uma árvore e essa árvore foi envenenada. Entendeu? Então, essa é a teoria do fruto de uma árvore envenenada. No Brasil, se eu não me engano, eu posso ter errado no artigo, acho que é o artigo 169 do Código de Processo Penal. Ele fala que tem que ser desentranhado todas as provas extraídas de forma ilegalmente. Desentranhado o processo todas as provas extraídas ilegalmente. Eu acho que é o 169 do CPP. Posso ter errado no artigo, mas é mais ou menos por aí. A minha memória me distrada às vezes. Acho que um grande ponto aproveitando o comentário do Ricardo, uma prova ilícita para a absolução pode ser aceita. Acho que o grande ponto não sei se foi o Wellington que falou, não sei se foi uma suposição, foi um exemplo e tal, mas para a pessoa que se deparar com a situação, procure um advogado de direito digital especialmente. O Marcão é até mais fluente em direito. eu sou zero à esquerda, nem os meus direitos básicos eu não sei. Não, estou brincando, mas não sou tão fluente em direito, é isso que eu quero dizer. Cara, o ideal é estar sempre com uma pessoa especialista nesse assunto aí para ajudar. Eu falo técniquês, isso daí, beleza. Inclusive, aproveitando, o Ricardinho lançou fazer propaganda gratuita dele. Tem um livro do Ricardinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. vou achar o link aqui ou eu mando para aqui. Que é justamente, Marcão, é de uma teoria de você fazer o que eu conheci até então como hackback, para você justamente utilizar de técnicas invasivas para obtenção de evidências. e aí tem toda uma teoria ali na tese de, acho que é da graduação mesmo, do TCC, no Ministério da Pós ou da graduação, sobre essa possibilidade. E é interessante, estou para ler esse livro aí, já comprei, mas está na fila de leitura aqui ainda. O artigo é 157, eu errei aqui, se eu não me engano, é 157 mesmo. Depois, você dá uma olhada aí, não 169, não 169, mas é 157. Cara, é o seguinte, eu tive que estudar um pouco de direito lá atrás, porque não tinha no Brasil ninguém bom realmente lá atrás, hoje já tem alguns carinhas bons, artigo 157, são inadmissíveis e devem ser desentranhados do processo, provas ilícitas assim entendidas como obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Vamos lá, para ser muito claro, a gente não tem direito à liberdade, o papo quando é bom parece que foram minutos, né? É a minha esposa cortando a internet já. Então, assim, o direito à liberdade, ele é constitucional, mas ele pode ser retirado de você esse direito, né? Mas com isso, o juiz, você tem que deferir que esse direito seu foi retirado. Eu acho que a gente tem que andar muito o caminho em relação a isso. agora sim, isso aqui é interessante. A parte legal, eu posso utilizar técnicas de invasão para investigar? Posso. Realmente posso fazer isso, certo? Isso é, na verdade, muito mais comum do que se imagina. Quando a gente fala em tipo de provas, quando a gente fala em tipo de provas, existe aqui, né? Prova material, prova circunstancial, prova complementar, prova informativa, são tipos de provas. quando a gente fala em prova material, aquela prova que a gente prova realmente como aconteceu aquilo ali. Quando a gente fala em prova complementar, aliás, prova circunstancial, a gente prova as plenas condições de ter ocorrido aquilo ali. Para resumir a história, e prova complementar é uma prova que não tem muito relação com o caso, mas que pode ser trazido a ele para uma análise de julgamento, certo? Ok? Inclusive, a prova mais comum complementar, a prova mais comum complementar que existe é que a gente chama de reprodução simulada, que a justiça, a imprensa chama muito de... O pessoal combina, pega uns atores e bota na cena do crime e simulam como é que o crime aconteceu. O pessoal chama, da imprensa chama de outro nome, assim, o nome mais comum. Você lembra, Renan? Reconstituição do crime, acho que é isso, reconstituição do crime, se não me engano. Na verdade, a gente chama tecnicamente de reprodução simulada. Por exemplo, isso, reconstituição, Rafael Lima, isso. O Renan está sendo acusado de ter invadido o computador, invadido um banco, certo? Aí, por que isso? Dá outro exemplo, vai, não mexe com o meu emprego, não. Marabraz aí, sei lá. Então, pronto. E aí, o que acontece, gente? Da onde é que partiu a teoria de que foi o Renan culpado por aquela determinada invasão, seja lá o que for? Ou, vamos pegar assim, difamação, né? Foi uma difamação eletrônica, cibernética, lá o que for, na internet, tal. Aí, tem um IP da casa do Renan, tem um IP da casa do Renan, que é isso que levou-se como evidência de que foi o Renan que assim o fez. O Renan mora num condomínio, mora num apartamento, certo? Aí, eu chego lá, a primeira coisa que eu faço, eu fui contratado, fui contratado para fazer a defesa do Renan, sou assistente técnico de defesa. E aí, o que acontece? Eu vou lá na casa do Renan, a primeira coisa que eu vou fazer é um site survey do Wi-Fi do cara. Ou seja, eu quero saber até aonde o sinal de Wi-Fi dele chega. Eu vou descobrir que ele chega dois andares para baixo, dois andares para cima, certo? Três apartamentos de um lado, três apartamentos do outro. Esse raio, aonde eu estiver, eu consigo ter acesso ao Wi-Fi dele. Aí, eu vou lá e coloco um Aero Dump para rodar, coletando, espectro de frequência lá, os pacotes que estão rolando lá na camada 2, do modelo Ozzy Osborne, lá da rede sem fio do Renan. Aí, eu estou lá coletando os framezinhos que estão sendo trafegados lá no SCID da rede sem fio do cara. Aí, eu peguei lá um handshake. Peguei o handshake do Renan. Aí, eu peguei e coloco lá no wordlist, usando o aircrack e peguei a senha do cara. O Renan, ele utiliza um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a senha dele. Certo? O Wi-Fi do cara. Vou ter que mudar agora. Entendeu? Ou então, o Renan, ele utiliza uma senha mesmo de um provedor. Tem provedor que usa um padrão de senha numérico de 10 dígitos e é o padrão de senha que veio e aí ele está usando aquilo ali. Então, tem provedor que utiliza os valores do MEC como senha. Beleza, é padrão. Sabe assim, padrão. Eu consegui invadir a rede sem fio do Renan, levei isso aí cinco minutos para conseguir invadir a rede sem fio do Renan. Isso, se produz prova, isso serve como prova? Eu chamo de prova complementar? Serve. Por quê? Porque eu estou primeiro criando uma dúvida no que tange a teoria, a autoria. Eu tenho que dizer assim, apesar de que o IP, o IP não é prova material de autoria, o IP é prova circunstancial de autoria. Não é porque o IP saiu na casa do Renan que tem sido o Renan que não é necessariamente o Renan que eu fiz. Pode ter sido qualquer pessoa dos dois andares para cima, dois andares para baixo, três apartamentos para um lado, três apartamentos para o outro, porque eu fiz uma reprodução simulada e cheguei de que era possível e facilmente possível acometer essa invasão. Isso é uma prova, isso é um método, entendeu? É um exemplo, mas eu posso dar milhares de exemplos. Estou pegando um bem comum, na verdade. Estou pegando um bem comum de produção de prova. Está certo? Agora, existe, a minha atuação na minha investigação é que ela pode ter várias formas de torná-la lícita, mesmo que o ato em si seja uma invasão. Entendeu? Porque se eu sniffe uma rede sem uma autorização judicial, o sniffe já é roubo telemático, já é uma escuta telemática sem aquela autorização judicial, ele passa a ser invalidado depois. Entendeu? Estou certo, Renato? Perfeito. É, eu acho que o grande ponto aí que acho que é até um pouco mais forte do que esses exemplos. quando me referiu a hackback, seria aí numa situação, por exemplo, o site hospedando o phishing, você é contratado para investigar, né? E aí você pode investigar de algumas formas. No método tradicional, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma ata notarial, um blockchain, sei lá o que, isso aí é outra discussão, mas vamos preservar lá o estado do site, né? Vamos fazer um ruiz, ver quem é os autores, hospedagem e tal, vamos lá pedir os metadados do autor responsável pela manutenção administrativa ali do, da página falsa e tudo mais, né? Só que aí tem uma outra abordagem, que é nesse âmbito de invasão para obtenção de prova, que é, cara, o que você acha de invadir esse site phishing para obter os logs de quem já caiu lá e você utilizar isso como materialidade para dizer, olha, cara, ele não só fez como teve quem caiu, né? E essas pessoas aqui caíram, ativeram suas privacidades. Por exemplo assim, se um site lá que não é incomum me permite usar um Wget? É, isso, é, nesse sentido aí. Vamos dizer aí, um Dear Buster da vida lá, né? Você enumerar os diretórios, de repente tem uma vulnerabilidade no Apache, o principal, o mais comum, né? Uma vulnerabilidade no WordPress da vida, né? No CMS. Até porque, assim, geralmente página phishing, ela tem dois tipos, né? Tem a página phishing que ela é criada, domínio para o próprio site, para que a finalidade, tem página phishing que é hospedado num site invadido, né? Ou seja, eles pegam o CMS vulnerável, implantam a página falsa já e isso evita uma série, isso evita até de pagar domínio, né? Ele economiza no domínio. Não, dificulta o rastreio, né? Dificulta o rastreio. E aí, tem esse conceito aí, né? Até compartilhei o link aí para o pessoal, da tese do Ricardinho, de MB dele, que é você, veja bem, estou falando só da minha conversa com ele, não li ainda, não tive ainda a oportunidade de fazer o estudo, mas de você fazer, por exemplo, a invasão desse site, obter os logs, obter os clientes fraudados, e utilizar isso como evidência, né? E aí, acho que isso é uma discussão sem fim, né, Marcão? Porque, pô, é árvore envenenada ou não, né? O fruto envenenado ou não, né? Porque você invadia, você podia ter invadido, o site nasceu, né? Não, não, tem uma, tem uma, isso é a vantagem de eu estudar um pouco do direito, certo? Porque, assim, é muito difícil um cara de direito estudar o que eu estudei de tecnologia. É mais fácil estudar o que tem de direito. É o seguinte, o que que é crime? Primeira coisa aí, certo? O que que é crime? Vamos falar aqui, crime. A crime é artigo 1 do Código Penal, artigo 1 do Código Penal, certo? Olha, nossa conversa está em altíssimo nível, olha aí. Amanhã nós teremos a presença de Natália Gonçalo, que é a diretora jurídica da, da PECOF. Certo? Então a gente vai trazer também algumas discussões legais aqui. Olha só, artigo 1 do Código Penal brasileiro, certo? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ok? Beleza? Pronto. Então é o seguinte, só é crime, seria bem técnico, só é crime se tiver uma lei que diz que é crime, beleza? Pronto. Agora vamos pegar aqui o artigo 154A do Código Penal, certo? Estou pegando aqui, estou fazendo real time aqui, para a gente poder evoluir essa discussão e quem é o colega que fala sobre Hackback, quem é o da MBA dele? É o Ricardo Munhoz. Ricardo Munhoz. Eu estou correndo risco aqui de sorcer as palavras dele, toma cuidado. Mas a discussão é muito massa, tu tem que trazer o Ricardo Munhoz também para a PECOF, a gente tem que discutir em alto nível aí, entendeu? Olha só, olha só. O que diz o artigo 154A? Invade dispositivos informáticos ali ou conectados ou não à rede de computadores, mediante violação indevida na mercadoria de seguraça com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informação sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidade e obter vantagem ilícita. É o seguinte, existem aí, de repente, milhares de formas de hackear um site com o objetivo de produzir provas, certo? Nós temos que pegar cada fato, cada modo dos operantes e ver se ele se encaixa ou não em algum tipo penal. E, pelo que pareça, vai ter casos que não vão se encaixar em nenhum tipo penal por causa da finalidade. Perfeito. Porque, se não cair na finalidade, ele não entra no tipo penal. E é o que a gente chama de excludente de ilicitude. Perfeito. Excludente de ilicitude. Na época do caso do Neymar, que o Neymar lá teria divulgado intimidade da... daquela moça lá e tal, não sei o quê, todo mundo ficou louco atrás de mim, a imprensa, que ela não sabia a minha opinião, se o Neymar teria cometido crime ou não. Eu me escondi e não falei de jeito nenhum. Por quê? Porque eu defendo muito, principalmente ainda mais na época, mas hoje do mesmo jeito, defendo muito crimes que... Eu defendo muito ser contra crimes de divulgação da intimidade da internet. Tanto que uma das ONGs que nós filantropicamente ajudamos é a ONG Marias da internet, onde uma mulher quando é vítima tem sua intimidade divulgada na internet, a gente chega lá para poder provar que foi o cara que fez, a gente chega lá e retira do ar também aquilo ali, então a gente tem uma atuação forte em cima disso. Nós ajudamos a criação de uma lei, nós ajudamos que a lei fosse aprovada no Senado e tal, temos um histórico relacionado a isso. Mas existe o que a gente chama de excludente de ilicitude. O Neymar entrou em uma excludente de ilicitude por quê? Por causa da condição pela qual ele foi colocado. É uma discussão mais técnica, eu posso até trazer essa discussão para amanhã, já que amanhã vai ter uma coisa mais jurídica. Entendeu? Então, por isso que a gente pode montar um grupo polivalente para fazer essa discussão de um nível alto, entendeu? Aonde vem o juridiquês, aonde vem o técniquês. Eu sou um pouco técnico, eu sou um pouco jurídico, então eu consigo fazer com que esses dois no universo se conversem direitinho. Eu posso contribuir nessa discussão, acho que é uma discussão muito interessante. Então, a gente tem que pegar, na verdade, é catalogar cada modo dos operantes, né? Modo operante e dizer assim, esse pode, esse não pode, esse pode, mas se tiver autorização judicial, esse e por aí vai. Então, pode vir, estou conjecturando aqui de forma muito superficial, pode vir se a gente cometer uma invasão para coletar provas e que aquela prova obviamente vai ser questionada, mas que existe discussões plausíveis para explodir direcitude para aquele caso concreto. Entendeu? Tem uma situação, Marcos, que é importante levar em consideração também, que é qual a sua posição nesse processo, nesse momento. Então, por exemplo, teve uma situação onde eu, representando a empresa, ter que lidar com um vazamento de informação através de nuvem, vamos dizer aí, um on-drive da Vira, né, g-drive, etc. E aí o que acontece? O equipamento era corporativo, a internet era corporativa, o período era comercial, né, ou seja, o funcionário estava sendo pago naquele período, porém, ele decidiu instalar uma nuvem pessoal, burlando os bloqueios da empresa, tá, que restringiam isso, e configurar ali a nuvem de forma a que ele pudesse simplesmente copiar e colar ali um volume de dados que estariam a partir daquele momento sendo sincronizados com a nuvem exportando para fora aí, né, dados confidenciais da empresa. A gente levou isso aí para o advogado, eu fiz a investigação de todo o computador, tinha inúmeras situações interessantes ali que poderiam ser utilizadas, mas aquela pasta representando a nuvem, aquela pasta representando a sincronia da nuvem no computador do funcionário, o advogado, que era um grande especialista em direito digital, falou o seguinte, cara, não usa isso, não acessa a pasta da nuvem pessoal que está dentro do disco, porque é da nuvem e a gente pode vir a ter um problema esse aí, a jurisprudência tem decidido por dizer que isso é privado. Então faz o seguinte, a gente estava investigando, não existe ainda o processo, solicitamos ao juiz que instituísse uma perícia e aí essa perícia ocorreu e aí a gente pediu para que o perito fizesse o acesso àquela pasta no HD que estava sincronizada com a nuvem, não foi nem acesso à nuvem, era a pasta do disco com acesso à nuvem. Então eu, nessa posição, não podia fazer um simples acesso, nem aquele disco, muito menos pegar um token de acesso ao drive e fazer o acesso diretamente na nuvem. mas em outra situação, eu como empresa sofrendo de um phishing, por exemplo, eventualmente fazer o que eu chamei de hackback, que eu tenho uma teoria aí na internet. E aí, nesse caso, fazer a invasão do site phishing visando evitar e auxiliar na investigação, que é nesse ponto que você colocou, de justificar a invasão para fins de investigação. É, aí você discutiu a escolha de justiça. Cara, sabe o que está faltando na evoluir e a discussão? Porque é o seguinte, porque eu tenho, eu trago comigo aí algumas experiências, porque eu gosto, eu gosto, eu estava brincando, mas eu gosto de filosofia, inclusive, eu gosto de filosofia do direito, é uma matéria que eu estudei um bocadinho. Às vezes, eu inovo indo estudar o projeto de lei, da lei, porque eu quero trazer à luz a discussão, o interesse do legislador, mas eu pego isso na essência. E como eu conheço da parte de tecnologia um pouquinho, eu consigo evoluir a conversa na área de direito digital, não só advogado, então eu faço isso e tudo, mas nós tivemos semana passada, por exemplo, o único brasileiro que é doutor em penal informático no Brasil, que é o Spencer Patecido. Então, você pega o Antônio José Milagre, que tem conversas comigo aí no meu canal no YouTube com o José Milagre de mais de três horas, que é um cara que também é um dos bórdos especialistas no Brasil no direito digital. E temos também conversas com a Patrícia Peck e tal. Então, assim, eu consegui algumas vezes trazer à luz novas discussões, inovar em as discussões, porque, bem, para mim é mais fácil estudar o direito do que eles estudarem tecnologia. Então, fica os caras que estão fazendo ordenamento jurídico, desde quem está criando a legislação como aqueles que estão executando ela, que é o Poder Judiciário, às vezes está faltando um nível maior de discussão para poder evoluir isso. Então, às vezes a gente está inovando. A gente traz a inovação. Por exemplo, uma coisa é eu me conectar na nuvem. Eu me conecto na nuvem para poder encontrar informação lá. O que você está dizendo é que existe dentro do HD uma pasta com os dados que está no HD e que existe um artefato que prova que ele está sincronizando esses dados com a nuvem? O que diz o artigo 6º do Código Penal? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão no todo ou em parte, bem como de onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Quando a gente traz esse teu exemplo para a discussão do que quer dizer o artigo 6º do Código Penal, ele defende você trazer como prova essa pasta e defende que o que existe na nuvem é uma cópia. Se você pega os metadados extrísticos do teu arquivo que está na tua máquina e os metadados extrísticos do arquivo que está na nuvem, você já prova que não se trata do mesmo arquivo. ele tem o mesmo conteúdo mas ele tem uma constituição diferenciada. É uma extensão. Eu não fui lá, eu estou aqui. Entendeu? E eu tenho uma prova disso que são os metadados extrísticos. A minha data de criação dos arquivos que estão no seu computador da tua pasta do Dropbox, eles vão ter uma data de criação diferente mesmo que seja de milissegundos, mas vai ser diferente da data de criação dos arquivos que estão na nuvem. O que demonstra que eu tenho uma cópia, não exatamente o arquivo. Então, estou olhando para esse HD e não estou olhando o que está na nuvem. Então, eu trago evidências técnicas no nível da discussão filosófica. Faz sentido o que eu... Isso, então, mas aí que está a dificuldade aí do caso seria do ponto de vista principalmente da sensibilidade da perspectiva trabalhista. E aí, as situações tem a empresa que tem o peso e aí você tem um funcionário sendo investigado e aí você tem ali aquela pasta por isso a sugestão, a recomendação do advogado lá foi cara, não mexe nela. Eu mexi, obviamente, mas não reportei e só pede a perícia. Por quê? Se tratando de uma pasta sincronizada com uma conta pessoal e o seu computador é corporativo, o que é seu, o que é dele, em que momento aquela pasta dentro daquele mapa de sistema de arquivos deixou de ser sua deixou de ser dele. Então, nessa confusão do que é certo e o que é errado sendo uma perspectiva trabalhista toma cuidado. Se eu sou perito do caso aí, cara, para mim é tudo dado. Onde é que vai? Se eu sou assistente técnico beleza, me fala aí tudo o que tem no disco. Mas eu numa situação de empresa investigando um funcionário tenho que ter dez vezes mais cuidado com a sensibilidade desse acesso porque uma coisa é ele exportar a informação. Se der tudo certo ele paga por isso. Mas eu invadi a privacidade dele eu como empresa aí ferrou. É, não, é para acabar de claro, a sua atitude como perigo está correta. Eu, o que eu faço é evoluir essa conversa com o jurídico é a coisa que eu faço é o que eu venho fazendo e a gente vem tentando evoluir aos poucos em cima disso. Na verdade eu tenho uma atuação em cima da comunidade jurídica tenho uma atuação em cima do legislativo também, entendeu? Então na verdade eu estou dizendo o que eu venho fazendo porque a gente tem que discutir filosoficamente isso porque você pega um Renan que tem um puta do conhecimento ele tem que contribuir para a sociedade para melhorar para todo mundo, entendeu? Claro, não, com certeza. A perguntinha de sempre só que agora ela está atualizada, Marcão. O arquivo que se inclui com a nuvem muda o hash? Porque o dado é o mesmo que o Mara respondeu a essa pergunta quando fala da cópia, né? Quando copia para o pendrive muda o hash? Não, não muda. Agora a modernidade é copiou para a nuvem muda o hash? É, mas aí é que interessante porque eu percebo o seguinte, o dado é o mesmo não tenho a menor dúvida que o hash é o mesmo. Ok, o dado é o mesmo. A questão agora é que eu estou querendo discutir a autoria do dado. A autoria do dado eu tenho que trazer a luz, não só o dado para discutir isso, mas eu tenho que trazer a luz de discussão, os metadados estrísticos são aqueles que estão na MFT para poder discutir quem é dono do dado. Entendeu? Que é aquela questão, porque a gente está falando de privacidade, a privacidade está dizendo que o dado é dele, não é da empresa. E aí eu pego, aí eu apresento os metadados estrísticos e digo assim, olha, de acordo com isso daqui o dado é da empresa. Então eu estou evoluindo a discussão filosófica na verdade, entendeu? O owner do arquivo da pasta, mesmo que seja uma pasta de login em uma conta pessoal, o owner do arquivo vai ser o usuário da conta corporativa. Não daria para discutir isso daí, né? Aí é que está nessa sensibilidade de ser uma situação trabalhista, a decisão se manteve em, tá, beleza, vamos fazer o seguinte então. É óbvio que eu vi o conteúdo, não tinha como não ver. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz esquisitação, a gente levou isso para o conteúdo inicial, e aí eu indiquei para o perito, aliás, para o nosso assistente técnico para questionar justamente esse ponto. Cara, eu fiz busca por palavras-chave aqui e deu esse resultado. O que tem nessa pasta aí? Detalha para mim, né? E aí, cara, no resultado do que ele vai mostrar para mim que tem na pasta lá? Vai estar bem óbvio ali o que ele vazou, né? Dentro do contexto. Então, é uma situação que entra naquela questão lá do capuzir, né? Quais são os desafios? Cara, imagina isso. Eu tenho uma pasta de um nuvem de conta pessoal num computador corporativo. Eu posso ou não posso? E aí entra nessa discussão, cara. Ah, posso? Beleza. E aí, você vai assumir o risco de depois você, primeiro, perder a evidência. Segundo, você sofreu um processo do seu funcionário dizendo que você, como empresa, invadiu a privacidade dele, invadiu um arquivo pessoal. e aí vai que vai, né? o risco existe, o risco existe pra tudo. E o juiz vai entender do que ele quiser. O juiz vai entender de várias formas. Também não existe uma coisa concreta, não. Mas, eu publicamente gosto muito de trazer esse tipo de discussão e trazer possíveis soluções. O Hélio pergunta como funciona o famoso puxa a ficha dele aí. Que banco de dados a polícia usa? Como isso acontece? É, cara, aí tem, na verdade, não é nem só a polícia, né? A polícia tem um banco de dados lá, que eu não faço ideia de qual que é, mas com certeza é interessante. Não acho que tem muita gente que vai abrir isso. Mas, é interessante a pergunta porque justamente agora, tem mais meia horinha pra acabar, a gente tá na primeira aula do curso Jacinti aqui da academia. Da polícia por cima ser o InfoSeg. O InfoSeg? InfoSeg. No ambiente corporativo, legalmente, a gente tem algumas bases de dados comerciais que são compartilhadas. Então, por exemplo, Procob, Apilexias, tem uma série de ferramentas aí que possuem banco de dados, por exemplo, do Serasa, dentre outros. Então, assim, já são o suficiente pra você ter uma noção de com quem você tá lidando. não chega a ser exatamente o conceito de Jacinti, de informação pública, afinal, você tá comprando ela, você tá pagando por ela, mas ela serve pra você criar uma inteligência a respeito do seu algo. Seja ele um investigado, um suspeito, um X aí pra sua situação de análise. E aí você tem todas as ferramentas de Jacinti aí pra te ajudar nisso, né? Tiagão aí, nosso professor da academia, tá justamente agora dando aula sobre esse tema pro pessoal. E aí você tem ferramentas aí, por exemplo, que vão obter o número de telefone a partir de uma conta de Facebook, mesmo que o telefone esteja ocultado lá no perfil da pessoa, né? Você vai ter coleta de tudo quanto for publicação de Twitter, relacionamento de uma pessoa com outra, enfim, você vai ter ferramenta pra fazer um, puxar a ficha, né? Só que assim, de maneira bem, detalhada, né? Então tem um outro ramo aí pra se especializar, eu pessoalmente não tenho intenção de entrar muito nisso, que é o Jacinti. Hoje em dia você tem espaço aí pra ter especialistas junior, pleno e senior numa equipe só de Jacinti. Dá pra ir muito longe nisso daí. O Tiago tem uma ferramenta, Marcão, inclusive nessa questão aí de uso do Hackback, seria um exemplo também. o Tiago tem uma ferramenta lá que é o seguinte, ele te manda um link e aí esse link é uma página X atrativa que pede pra você autorizar que essa página acesse a sua localização. É algo bem comum de acontecer, né? Quando você entra no OLX, por exemplo, ele quer saber a sua localização pra te dar os anúncios daquele local. Entrei no site hoje, acho que da Leroy Merlin ela pediu a localização pra te dar a loja mais próxima de você. Só que aí nesse caso do script dele, quando você dá a localização, essa localização cai pra ele no servidor, cai pra ele num log. E é uma localização de aproximação de raio de dois metros, assim, o raio do GPS do celular mesmo, sabe? Ou do navegador do computador que também é extremamente preciso. Eu desenvolvi uma ferramenta que faz isso, né? Eu resisti, para mim um domínio que quem lê você vê que é um Instagram, o nome do domínio, Instagram, e aí quando você clica nele você redireciona para algum link do Instagram mesmo, então se você estiver clicando isso no teu celular ele vai redirecionar para o teu aparelho, lá mesmo, entendeu? Tu vai ver aquele conteúdo, mas entre o clique e o acesso à informação, eu pego todos os dados de Apache, teu IP, qual a máquina que está acessando, ok, isso, inclusive está no meu site para todo mundo acessar, mas ter essa ferramenta, HTTPS, todos entregam HTTPS, porra, de boa, de boa aça, entendeu? Só que aí eu vou para uma outra ferramenta que eu desenvolvi que é o uso interno, onde eu além de fazer isso eu tiro a tua foto e pego a tua geolocalização, só que teu celular obviamente vai pedir para ter acesso à tua câmera e teu celular vai pedir para ter acesso ao teu GPS, mas tu vai ver o Instagram que é até o Android 4, 5, o Android não pedia a aplicação não te pedia autorização, ela só acessava, então esse seu script por exemplo, naquela época era só clicar, pronto, acho que foi do 6 começou a implementar, mas do 7 em diante isso daí ficou natural, cada aplicação para ter acesso ao sensor ela pede autorização do usuário, então quer saber a localização o usuário tem que autorizar, olha a disrupção aí, a dispositivo tornando cada vez mais seguro. Pois é, mas assim, você imagina que aí tem uma engenharia social aí no meio, vou até pegar aqui um exemplo aqui, ó, pega aqui um RL qualquer aqui, vou mostrar para vocês em tempo real aqui, no meu site, aqui eu estou no meu site aqui, agora estiver visualizando aqui, se eu vou aqui no meu site e ver aqui ferramentas, site, quem não sabe é marcosmonteiro.com.br ferramentas, referência na internet tem aqui, link para captura de P aí está aqui, bota qualquer coisa aqui, Renan aqui, Renan aqui, isso aqui é uma chave só para indexar isso, guardar isso aqui, aí o link de destino, isso aqui é um link mesmo do Instagram, isso aqui é um link de verdade do Instagram, coloco aqui em adicionar, aí ele gerou esse link aqui, inclusive é um HTTPS, HTTPS, www, instagram.com.br, barra F, não sei o que, papapá, entendeu? Aí eu copio isso aqui e mando para qualquer pessoa, quando a pessoa clica nisso daqui, ela realmente foi para o Instagram, está vendo? Ela foi realmente para o Instagram, só que em paralelo a isso, quando eu tenho que atualizar a página, peguei aqui o IP, estou usando aqui, Macintosh e tal, versão tal, data e hora, o IP, clicar aqui no IP, ele já vai resolver para mim, depois tem que ver o que está acontecendo aqui, e tal, vamos resolver aqui, pegar aqui, pegar aqui o IP, e aqui na ferramenta aqui, ferramenta, florence na internet, consultar site IP, aí eu vou ter, eu criei um ruês aqui, PHP também, vou consultar aqui, ó, entendeu? Aqui é a internet que eu estou utilizando aqui agora, entendeu? E aí você, e aí você viu um link que é HTTPS, entendeu? Você viu um link que é HTTPS, entendeu? E aí eu tenho essa mesma ferramenta, só que é escondida, que aí tem um usuário e senha, tal, está em outro lugar, porque aí entra num quê da ilicitude, que até aí não tem ilicitude. E aí nessa outra ferramenta, você, eu vou coletar a tua foto, e teu, e teu, geotag, tua geolocalização. Perfeito. Entendeu? Eu uso muito para investigar cybervagabundo, para encontrar o cybervagabundo. Sim. Não, acho legal. É, mas é, entra perfeitamente nesses exemplos aí, o quanto você pode ou não pode fazer isso daí, né? E aí, naquele seu assassino, ele estava dizendo, ah, estou usando para investigação, não estou causando dano, né? E aí, segue essa linha, não é isso? É, cada caso é um caso, mas é uma discussão bem interessante que pode ser feita. Nesse caso aqui, é porque não tem um tipo penal que caracterize exatamente isso daí que eu mostrei para vocês, entendeu? Por isso que pode ser utilizado no processo. Então, foi assim que eu peguei o IP, aí eu vou para o juiz e peço a quebra de sigilo do IP, entendeu? Olha aí onde que tem, vai haver uma quebra de sigilo aí, entendeu? Mestres, Marcos e Renan, como agir, isso é Marconde Santos, como agir em casos de um colaborador interno estar utilizando a infraestrutura da empresa para minerar criptomoedas? É, acho que perfeito, é, qual que é a pegada? Ele está utilizando a infraestrutura da empresa para fazer um, para uma atividade remunerada não relacionada ao escopo da empresa, né? É como se ele estivesse trabalhando para uma empresa secundária, não é isso? Pois é, ele está utilizando o recurso da empresa para terceiros, né? Tem um monte de coisa, vai depender talvez da política da empresa, né? Do contrato, da política de segurança da informação e tudo mais, né? Fora a possibilidade também de estar colocando o computador em risco, né? Porque o que ele está fazendo, como que ele está fazendo isso, né? Está utilizando o pautor homologado pela empresa e tal? É, na verdade tem um monte de problemas aí, vai engargar lá e realmente vai consumir mais a rede, vai consumir o processador na máquina, vai consumir recursos computacionais da máquina para um ganho particular. Isso daí, eu acredito que é uma das possibilidades de demissão por justa causa, entendeu? E eu não vejo nenhum impeditivo de o perito fazer a investigação, coletar provas sobre isso e apresentar para aquela demissão por justa causa, entendeu? Essa é uma discussão técnica e jurídica, mas eu tenho certeza que entra entre as formas. E dependendo de ter até uma política de segurança de informação, ela resolve tanto problema, porque apesar de ser muito óbvio, em vez de você ter que ir lá na lei, quando você tem aquela assinaturazinha do ciente, você economiza muito tempo de discussão jurídica, judicial, entendeu? Sim. Fabres, essa evolução é rica, nada fácil de mover, isso demora, parabéns. Obrigado. No início de carreiras de vocês, quais foram os profissionais que os inspiraram? Renan, você que tem 50 anos de idade, lá no começo da sua carreira, quem são os profissionais que te inspirou? Cara, assim, tenho aí um nome específico, que não só inspirou, foi o cara que possibilitou, que é o Everson Proust, foi o cara que me contratou no MVP, foi o cara que me levou para Deloitte, por causa dele fui para a Ernst, assim, minha carreira toda está baseada num cara ter gostado do meu trabalho. Então, esse cara aí me ajudou demais na vida, sempre faço questão aí de lembrá-lo para honrá-lo, na verdade. Mas, vamos lá, eu comecei em 2012, pessoal, em 2012, meu primeiro emprego em Florencia lá no MVP, Instituto Brasileiro de Peritos, lá com Juliano Joga. Quando eu pesquisava na internet sobre forense, você acha que eu ia para qual site? Qual? Marcos Monteiro? Heriberto? Às vezes que meu site caiu, eu não sabia quem tinha sido. Ah, agora não tem. A partir de 2015 começou a ficar ruim o acesso, né? Então, onde que eu caía? Caía nesses caras aí, mais para frente, um pouquinho, estava ali, não sei se foi em 2012 mesmo que você já estava com tudo pronto, mas assim, no começo, quem que eram os caras que estavam lá em cima para mim, no topo? Era o Monteiro, era o Lau, o Heriberto, acho que tinha muita coisa dele, até por causa do case, né? Eu comecei a estudar muito em case no começo, né? Estudei três versões de case para tirar a certificação, é uma longa história, não vale a pena colocar aqui, é uma história de infortunios. e aí tinha bastante coisa do Heriberto para em case e tal, né? De script e tudo mais. Naquela época ainda tinha muita coisa, né? Tanto que quando eu comecei a criar a academia, foi justamente um dos grandes motivos era que tinha pouco conteúdo aí na internet, né? Tinha alguns caras aí muito bons específicos, eu falei, cara, acho que tem espaço aqui. Aí eu fui tentando trilhar ali aquele caminho, né? Tem dado certo aí, até porque eu tenho tido muitos parceiros aí no meu caminho, né? E aí o Monteiro está aí, é um grande exemplo desse. Velho, é... Eu... Fala, loucai. Quem é que são os caras que te inspiraram? Cara, porque assim, eu comecei com 11 anos de idade, certo? Eu comecei com 11 anos de idade. E aí eu mesmo que tive que estudar tudo só, não existia nada, não existia internet na época, assim, no Brasil ainda, só antes da internet, antes do mouse, e aí você não tem acesso à informação, não sei aquele que você vai atrás, você vai... Eu entrei numa faculdade um belo dia, peguei um livro que tinha lá dentro e pedi licença, tirei xerox e levei para casa. Mais ou menos nasceu assim, eu estudando. Então, tem aqueles caras lá que são os caras da academia, né? Tem aqueles... aqueles... autores que são aqueles autores você vê aqui quem foi que escreveu... Quem foi que escreveu... Quando o meu criador escreveu Sistemas Operacionais Modernos em 85, entendeu? Então, você pega esses caras aí que são mais antigos e tal, aí quando eu começo a ter consciência de seres humanos terráqueos, assim, que tem carne e osso está no Brasil, aí eu me lembro de Morimoto, lá atrás, eu entendo Júlio César Neves, entendeu? O Heriberto, que é o Heriberto... O Neves está dando aula aqui. Hã? O Neves de Shell, você fala? Isso. Ele está formando umas turmas aí de Shell, aí. Pô, velho, o Julião, porra, o cara é bom pra caralho, tem um cara que eu não sei se está nativo ainda que eu quero o Verde, chama o Marcelo, que era chamado Verde, sabe assim? Porque eu vim lá atrás, quando eu comecei a querer saber um pouco mais dessa comunidade, estou falando de tecnologia em geral, estou falando nem de floresta, falando de tecnologia, na verdade, certo? Aí eu estou falando de... da galera mais de software livre, então eu fui da comunidade Debian, e aí eu tive com muita sorte bem lá no começo, lá atrás, eu viajava o Brasil aí dando palestras, eu gostava muito de firewall, o script de firewall, eu sempre fui um cara muito apaixonado por Shell Script, então eu curtia muito isso e tal, então eu... na medida que eu fui virando fã desses caras, eu já me encontrava com eles no palco, entendeu assim? Então foi muita sorte, Deus é muito maravilhoso comigo, sempre foi, e aí eu encontrei os caras perto e tal, se eu encontro com o Heriberto hoje, o Heriberto não me reconhece, faz tempo que eu não falo com o Heriberto, na verdade, mas a gente teve uma certa amizade, digamos, ele não me reconhece porque na época, eu estou falando de o Marcos Monteiro tinha 150 quilos, então eu era um cara muito grandão, entendeu? Então faz muito tempo que eu não vejo o Heriberto, e eu sou, por exemplo, fãzaço do Heriberto e tal, e quando você chega na parte de forense, o mais antigo que tem no Brasil, que chegou ao meu conhecimento, é o Eleutério, Pedro Eleutério, e depois vem o Evandro Talaweck, é o primeiro livro que eu li foi do Eleutério. Exatamente. E aí assim, você pega hoje, por exemplo, para mim, que eu sou amigo do Eleutério, que a gente bate muito papo, que a gente sabe assim, e eu encontro o Eleutério como, porra, quando eu encontrei no Interforensics o Eleutério no último evento, quando eu estou andando aqui assim, na multidão, e curtindo, não sei o que, e tem aquele cara que me puxa, e o cara, vem aqui, o cara tirou um selfie contigo, aí o cara tira um selfie comigo e quando eu vejo é o Eleutério, entendeu? Isso é muito surreal, isso é muito massa, entendeu? Então são os caras que a gente tem condição de trocar uma experiência, a gente continuar aprendendo, entendeu? O Renan, o Renan conheci, o Renan acho que dos caras que eu gosto pra caralho, o Renan foi o último que eu conheci pessoalmente, conheci ano passado, entendeu? Assim, de bater papo fisicamente e tal, sim, entendeu? Mas eu tinha uma puta de uma admiração, o Renan faz muito tempo, entendeu? Não tem jeito nenhum, porque também, só, por exemplo, no ambiente de treinamento, quem que são os principais players aí, você, o Lau, a academia vem se estabelecendo bastante forte aí, então frequentemente recebi aluno do Lau falando, ah, eu já fiz um treinamento lá, ah, eu fiz um treinamento no Monteiro, falei de você, vice-versa e tal, então, o mercado agora tá se expandindo, e outro também, o mercado tá se expandindo muito, porque tá fazendo um merge muito forte com o cyber, né? Então, hoje você tem muito diferença e com conhecimento de penteste aprofundado, formando esse grupo aí que hoje tá na frente chamada de cyber, né? Cyber Security, mas é um cara extremamente multidisciplinar. E a gente, isso é muito legal, a gente não é concorrente, né? Nós somos soldados que estamos juntos na mesma luta que é disseminar o conhecimento. Teve um episódio muito engraçado, ano passado, foi ano retrasado, foi ano retrasado já, e um cara, entra em contato comigo pelo WhatsApp, diz assim, Marcos, é Monteiro, tal, não sei o quê, eu sou fulano de tal, aqui de São Paulo, e eu tô querendo fazer o teu curso de computação forense. Aí, ah, legal, e tal, não sei o quê, eu tô fazendo um agora de computação forense com o Marcelo Lau, e o Lau me indicou fazer o teu depois de terminar o meu. Aí eu comecei com a sentida disso, né? Como eu já indiquei várias vezes, você faz também o curso do Renan e tal, entendeu assim? Então, isso é muito legal, não é concorrente, né? É interessante, porque assim, não tem jeito, cara, é diferente, né? Por mais que você possa até comparar a grade, mas muda a abordagem, muda os tópicos, os detalhes, as experiências, né? Então, às vezes vale a pena, sim, fazer mais do que um curso, sim, com certeza. doutor Fabiano, 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 vamos discutir isso aí amanhã, a LGPD vai ser uma das pautas que a gente vai trazer com a doutora Natália Gonçalo. A Natália, ela é a coautora do meu livro, no capítulo de Direito Digital, é a pessoa aí da OAB, e a gente vai discutir isso. Eu já tenho algumas ideias aí, eu tenho algumas opiniões formadas, mas é uma coisa que eu quero que você compareça amanhã para a gente poder discutir sobre isso. Ricardo, assim, o Ricardo, é MUNHRI, Ricardo, né? Ele é muito... Ricardo Munhoz, eu te passo contato da gente aqui, você tem que conhecer. Pronto, ele tinha falado lá, inclusive lá, eu estava vendo os comentários, ele fez um comentário muito legal aí sobre, se não me engano, gerar provas para a defesa, ser ilícita, e alguns dados, e alguns juízes realmente aceitam isso, é muito bom, com as colocações muito legais. O que acha de alegar crime de dano ou de furto de energia elétrica por equiparação? Eu não sei exatamente qual o caso que ele está falando agora, mas assim, dano e furto... de Bitcoin lá, de gerar Bitcoin. Eu acho que complica primeiro, porque eu acho que lá nas questões trabalhistas se aplica muito, e existe uma discussão jurídica que faz muito tempo que a gente tem que fazer, que é a discussão da coisificação do dado. Entendeu? Como o dado não é uma coisa, a gente não pode dizer de furto de dado, de repente, ou furto de energia por equiparação, fica complicado, de repente. Mas isso é uma discussão muito legal. Entendeu? Fora também essa analogia quando é muito extrema para o direito objetivo, também fica muito difícil. O Ricardo Munhoz é do direito, né, Renan? É o dois também. Ele é de formação, ele é de direito, mas tem, acho que já duas, pós de cyber. É um cara que é bem votado em testes de forense também. O cara trazia o Ricardo aqui para a gente conversar depois, fazer uma livezinha com o Ricardo aqui. Só que se você fizer a live com ele antes de ele fazer a comigo, que ele já está me devendo faz mais de um mês, aí acabou a livezinha, cara. Ah, não, parou. Estou brincando. No dia seguinte, a sua, ele faz comigo. Vamos marcar. Na verdade, você vai ser o agente dele. Eu vou combinar com você a parte dele. Pode fazer superaquecimento nos processos, inclusive o processador, tal e tal, tal, tal. Eu acho que nessa discussão do Ricardo que eu estava até trazendo aqui, eu acho que é o uso indevido, uso indevido de recurso. Tem muita coisa na SLT que se fala sobre uso indevido de recurso, tal. Eu acho que de repente é essa discussão. Gabriel, Roberto fez uma live sobre Fire, um YouTube muito top. Eu não tive tempo, infelizmente. Eu dei uma entrada rápida, eu olhei só para mais isso aí, mas, porra, porque eu tinha outro compromisso, mas é muito massa. Matsunaga, Desvendando a Computação Forense do Eleutério, foi um dos primeiros livros? Eu acho que foi um dos primeiros livros de todo mundo, um pouco mais antigo, né, Renan? Era o quê? Tinha quantos livros em português? Tinha um deles só, que eu saiba. É. E aí tinha o outro, daquele, qual que era o nome, Marcão, que falava do The Corona School Kit? Esqueci o nome do autor agora, cara. É um lixo, cara. Oi? Minha memória é um lixo. Deixa eu lembrar aqui, tentar pegar. Aí foi esses dois primeiros, assim, eu peguei os dois lá na empresa. Não sei se eu vou conseguir lembrar, cara, mas, puta, era um livro difícil, velho. Porque, assim, era uma linha de comando antes do Slough Kit. Era o The Corona School Kit. Então tinha uma abstração, uma proximidade de sistema de arquivos muito forte. Então eu peguei aquilo ali e falei, que diabo que eu vim me meter aqui, cara? Não era, assim, user-friendly, tá ligado? Hoje em dia, você pega um livro de forense, tem lá seis capítulos de texto, né? Até, aí você, na hora de falar de técnica, abre uma ferramenta, né? Naquela época, a gente tinha o quê? Tinha isso daí só, né? Pois é, é um livro que... É um livrozinho fininho, tal, mas era legal. Eu não me lembro se foi o primeiro livro que eu li sobre isso. É porque, na verdade, a minha história com forense foi completamente diferente, tal, assim, muito, muito lá atrás, muito lá atrás mesmo. eu comecei a... Quando eu recuperava, eu trabalhava recuperando uma placa-mãe, uma vibe bem eletrônica, isso devia ter uns 15 anos de idade, 16 anos de idade, e aí eu fui consertar um computador de um chefe da Polícia Federal lá de Recife, e o cara gostou do meu trabalho lá, por algumas razões, e aí ele pegou e me apresentou um outro cara da PF, outro cara da PF, e a galera da PF, na época, não existia perito da PF, sabe? Até quem consertava o computador de lá, internamente, era agente da Polícia Federal que tinha um pouco de conhecimento de TI. E aí os caras começaram a pedir minha ajuda em investigação, entendeu? De forma totalmente atípica, totalmente anônima, assim, entendeu? Assim, ad hoc, mas oficiosamente. E aí esse foi o meu primeiro contato com a forense, na verdade foi assim, entendeu? Foi de poder ajudar a galera. É tanto que é muito engraçado, se você for ver minha história, a primeira vez que eu fui trabalhar com redes e computadores, na verdade, foi porque uma empresa precisava montar, assim, foi porque eu desenvolvi, porque eu comecei como garoto de programa primeiro, né? Eu desenvolvi sistemas em clipe e eu precisava botar meu clipe para rodar. Aí eu fui lá estudar novel para poder fazer aquelas máquinas, máquina burra e tal, para poder rodar o sistema em clipe em uma rede novel. O meu objetivo não era rede. Depois, uma empresa chegou para mim e disse, Marcos, eu estou com os computadores aqui, tu consegue botar em rede? Era MS-Dose. Eu disse, bora, vou ver aqui como é que eu faço botando em rede a MS-Dose. Depois chegou para mim uma empresa e disse, Marcos, eu tenho uma rede em MS-Dose, eu ouvi falar que você manjava de MS-Dose, mas o meu servidor é FreeBSD. Tu saca isso? Aí eu, rapaz, saco, mentira, nunca tinha visto, sabendo que era FreeBSD. Eu dei uma estudadazinha lá e levantei um FreeBSD. Depois eu fui para o Unix, depois é que eu fui para o Linux, depois é que eu fui para o Windows Server, ou seja, eu estava em decadência, se você percebeu da minha carreira, decadência. Então, ou seja, eu fui na necessidade de ganhar dinheiro, velho. Fim de pobre e ele precisa ganhar dinheiro. Então, era tudo assim. Não é uma coisa assim, pô, vou estudar sobre isso, porque eu acho muito legal. Não, foi uma coisa reativa, na verdade, né? Acho que nisso a gente tem certa semelhança, Marcão, porque é um grande ponto que não está no currículo, né? Porque assim, eu costumo brincar, certificação CH, se perguntar aí, quantos tem? Beleza. Certificação CHFI, quantos tem? Mas um monte vai levantar a mão, né? Mas quantos já foram caminhoneiros? Né? Foi minha última profissão, antes de entrar em forense, era dirigir caminhão junto com o meu pai, né? E aí, antes disso, era de descarregar caminhão, né? Era chapa. Acabei de cair, dá uma longa história, uma longa história. Aí caberia só se fosse uma entrevista, pessoal, assim, né? Pô, é muito massa. E um programa de frente com a Gabi? Aí tem que mudar o tipo da live, mas é... Cara, é necessidade, né? E outra, eu tive a sorte de cair em forense também, né? Acho que eu demorei uns dois anos depois que eu já tava dentro de forense pra entender o que que era forense, assim. Cara, não muda porque é o seguinte, o objetivo dessa live não é só passar conhecimento, é pegar uns caras foda aí e mostrar que todo mundo que tá aí, que se inspira, pô, tá todo mundo aqui, certo? Que se inspira no Renan. Você pode ser um novo Renan, entendeu? Você pode ser um cara melhor do que o Renan, você pode ser um cara melhor do que o Marcos Monteiro, você pode ser um cara melhor do que eu vi lá, que a gente viu ontem, você por tudo basta querer, todo mundo teve dificuldade na vida, entendeu? Eu aprendi computador sem ter computador, porque não tinha, não tinha, eu aprendi computador lendo em papel, que não tinha nem foto. Primeiro computador que eu abri na minha vida, porque eu queria consertar computador, por exemplo, é o que que eu fiz? Depois de estudar muito em livro de arquitetura de computadores, que só via diagramas e tal, não tinha foto nem de computador, eu coloquei num jornal isso lá em Recife, conserta esse computador, que era uma tremenda mentira, mas é porque eu queria ter acesso ao computador e não tinha como, então a forma que tinha era conserta esse computador, e aí meu primeiro cliente que apareceu na minha vida, na frente lá, foi a primeira vez que eu vi um computador, o cara do meu lado, eu abri um computador e o cara estava do meu lado e eu pensando, será que isso é a memória RAM? Era a primeira vez, porque eu não tinha computador, entendeu? Eu tinha uma teoria, apenas pela teoria, mas eu vi uma necessidade, então achei muito legal. hoje você tem eu, você e N e outros que estão aí divulgando conhecimento, isso só diminui a curva de aprendizado da galera, entendeu? Curva que a gente teve pelas dificuldades, então isso é muito massa, isso é muito importante todo mundo saber que a dificuldade vem para todo mundo, entendeu? cara, essa que foi para falar aí dificuldades, aí tem mais umas duas horas de live aí, não foi fácil não, mas assim, a gente costuma sempre olhar muito para frente também, né? Sim, sim. Pode andar aqui para frente agora, né? tem ainda um longo caminho aí, né? Você fala, ah, o Renan, isso, aquilo, na verdade eu não penso, não vejo assim, estou sempre olhando aí que tem, cara, tem muita coisa aí, tecnologia está uma loucura, né? Esse mundo está uma loucura e, cara, tem muito espaço aí para quem quiser se aprofundar, estudar, seja no, focadão ali no perícia forense mesmo, seja num pouquinho daqui com um pouquinho de penteste, com um pouquinho de incidental response, tem muito, muita abrangência mesmo, né? Por exemplo, pô, o mundo inteiro está passando uma crise, tá certo? Está passando a crise aí e várias galeras sendo demitidas e tal. Cara, tem duas empresas que estão me pedindo indicação de profissional, né? Para contratar, né? Então, assim, tem oportunidade, por mais que esteja difícil e tal, acho que vale a pena correr atrás, né? Reconhecimento tem. O Ayrton fala aqui assim, cara, Marcos, uma invasão com destruição, no caso, um overclock no sistema, como periciar? periciar. Pensei que queimei a máquina, fez o overclock. Cara, overclock, se você queimou a máquina com um overclock, primeiro que existe muitas limitações de hardware para você fazer o overclock por via software. Então, você faz às vezes um overclock por via de hardware mesmo. Então, qualquer perícia de hardware, né? Você pegar um perito de hardware, você vai olhar lá o circuito, você vê a ação do overclock propriamente feita, né? Em nível de hardware lá. Então, depende do overclock. Se for um overclock ainda feito por via lógica, você vai reconstituir isso pegando a máquina lá, porque se ela queimou para o carradinho, cabe algumas formas de perícia para isso. Mas aí é uma parada totalmente rara da eletrônica aí, entendeu? Marcos, mas talvez a pergunta é, cara, o overclock vai queimar o processador? Se queimar? Talvez queime algum, danifique algum chipset, algum chipzinho da placa-mãe ali, mas vai danificar o HD? Não, HD não. É porque existe forense em hardware também, viu, Renan? Porque existe um outro capítulo aí que chama-se forense em hardware, que pode ser aplicado para isso, entendeu? Não é a forma comum, ou seja, o objeto de perícia aí é a placa-mãe do cara, o processador, a memória, o HD nem vai ser olhado nesse caso, entendeu? Existe, é possível. É, talvez. Aqui no exemplo dele ali, ele teria feito isso remoto, né? Remotamente, velho, aí quando eu entro aqui remotamente existe uma limitação, o cara não vai conseguir queimar um, hoje em dia, o cara não vai conseguir queimar um, eu posso ter errado, obviamente eu posso ter errado, faz anos que eu não estudo mais hardware como eu estudava há 15 anos atrás, mas eu acredito que não é mais possível você remotamente queimar um processador, não é, realmente você não consegue fazer um overclock remoto em nível de queimar. Renan, vamos encerrar em 1 minuto, 50 segundos, dá aí a tua palavra aí, final. Não, legal, eu acho que no final dos contos a grande mensagem, Marcão, que a gente quer passar aí, quando a gente se propõe a trocar ideia, é que assim, para o pessoal, cara, tem espaço, corre atrás, que não é tudo isso que parece, não é tão difícil quanto parece, corre atrás, hoje em dia o conhecimento está aí, o material está aí, cara, estuda, e se precisarem da gente, eu pelo menos me coloco à disposição aí, principalmente pelo LinkedIn, o Instagram, eu abri uma exceção aqui para o Marcão, o Instagram é o único dispositivo pessoal que eu tenho para uso não profissional, mas estou disponível aí no LinkedIn, no WhatsApp, por e-mail, lá, via site da academia, tem alguma dúvida, quer um conselho, uma sugestão de carreira, cara, dá um toque, dentro das minhas limitações, sabendo que não vou conseguir resolver a sua vida, mas eu consigo dar alguns pitacos aí, fico à disposição, agradeço fortemente aí quem assistiu e ao Marcão aí que me fez esse convite e, pô, estamos juntos lá no Ipog, não é Marcão? Junto com o time ali que, meu Deus do céu. É, estou te esperando lá na PECOF, certo? Sim, cara, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, aceitou de pronto mesmo, a live é muito legal, vamos fazer outras, perguntas aí também e o Marquinho está perguntando qual é o teu LinkedIn, qual é o teu LinkedIn? Ah, pô, é, pega a Renan, se eu sair do aplicativo aqui, ele vai fechar a... Buscar a Renan Cavalheiro fica fácil. Renan Cavalheiro lá no LinkedIn, você vai ter um monte de copas de letrinha de certificação lá, que eu gosto de fazer isso, de prova de certificação, peguei gosto, aí adiciona lá que estamos juntos, beleza? Renan Cavalheiro. a Renan Cavalário. E aí a Renan Cavalheiro.